Música Senhoras e senhores, bom dia a todos. É com grande satisfação que a Câmara de Vereadores de Santa Maria os recebe nesta manhã para o segundo Fórum Municipal de Resíduos Sólidos de Santa Maria. O objetivo do fórum é debater o tema, difundindo informação e construindo conhecimento sobre saúde, meio ambiente e educação. O evento é promovido pelo Movimento Tratado Cidadão, Câmara de Vereadores de Santa Maria, Pró-Reitoria de Extensão da UFSM e a própria Universidade Federal de Santa Maria como um todo. Com o intuito de buscar conscientização e ação efetiva da sociedade frente à sustentabilidade diante do reaproveitamento, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos e orgânicos, o tema deste ano é Catadores em Santa Maria, o que fazem e como podem fazer melhor. Neste momento, nós chamamos a professora Jadete Lampert, que representa o Movimento Tratado Cidadão para recepcionar as autoridades na mesa de abertura. Chamamos o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, vereador Divago Ribeiro, vereadora Admar Pozzobon, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara. Professora Solange Binotto, vice-reitora da UFN. Sr. Alexandre Marim, promotor do Ministério Público. Sr. Diego Rigo, presidente da FEPAM. Registramos ainda e agradecemos a presença do Sr. Francisco Ribeiro Lopes, representando a oitava CRE, Sr. André Domingues, representando o Condema, demais autoridades aqui presentes e representadas, professora Nilza Zampieri, marketing da UFN, professores da UFSM, representantes das entidades Lions Club e Rotares. Presidente, para sua abertura, vereadora Admar. Bom dia a todos e a todas. É com imensa satisfação que recebemos a todos aqui no Parlamento sandamareense. Iniciar minha saudação aqui pelo meu presidente, vereador Divago Ribeiro, presidente do Legislativo neste ano. Nosso vereador Maneco também está por aqui, vereador Valdir. Saudar a todos da mesa aqui, com imensa satisfação que este ano presido a Comissão de Saúde e Meio Ambiente desta casa. E, normalmente, o presidente delega um vereador para ser o seu representante. Aconteceu ontem no primeiro seminário do autismo, lá na FAPAS, onde eu fui representando o presidente desta casa. E, hoje, nós invertemos os papéis. Hoje, eu faço abertura aqui como presidente da Comissão de Saúde, mas vou passar os trabalhos para o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Divago Ribeiro, que vai conduzir esse seminário, esse fórum aqui, junto com vocês, devido a gente ter uma agenda já marcada previamente. Então, fiz questão de trazer a minha mãe aqui para fazer essa abertura aqui e agora me desloco para outro setor e o vereador Divago vai conduzir os trabalhos aqui com vocês. Espero que seja uma manhã produtiva. E coloco aqui a Comissão de Saúde e Meio Ambiente à disposição. Vai ficar o Valdir, o vereador Valdir, aqui, que é membro da comissão. Qualquer coisa, estamos à disposição. Vereador Divago, passo a condição dos trabalhos à vossa excelência e peço licença a todos senhoras e senhoras para me retirar. Obrigado, vereador Ademar Pozzobon. Uma saudação e um bom dia especial a todos que estão presentes neste momento e também àqueles que nos prestigiam por meio da nossa TV Câmara. Apenas uma questão regimental, destacar a importância da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Vereador Ademar, que está presidindo a comissão neste ano, também aqui o vereador Valdir Oliveira, também membro dessa comissão, é o que nos oportuniza a transmissão deste evento por meio dos canais oficiais da Câmara de Vereadores. Então, por isso, a importância da integração de uma comissão permanente, Adete, junto a este tema que significa muito para nós. No momento que nós estamos vivendo em Santa Maria, em especial para tratarmos de um tema que nós já estamos debatendo aqui na Câmara de Vereadores, desde a formação da nossa Comissão Especial dos Resíduos Sólidos, aqui como membros efetivos, este vereador, Givago Ribeiro, o vereador Danclar Rossato e também o vereador hoje licenciado, o vereador Ricardo Blatz. Nesse sentido, nós vivenciamos e protagonizamos também um avanço fundamental para que pudéssemos estar aqui hoje debatendo o tema dos catadores. Obrigado, vereador Ademar Pozzobon, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a qual eu agradeço também a sua disponibilidade para estar aqui na abertura deste evento. Da mesma forma, já libero também o senhor, sei que tem uma agenda vasta agora pela frente. Obrigado, está bem? Da mesma forma, eu quero saudar aqui os vereadores Valdir Oliveira, vereador Manuel Bádico Maneco, também assessoria do vereador delegado Getúlio, o vereador Juba, Juliano Soares, porque o parlamento tem um papel fundamental na tratativa desse tema. E quando foi questionado, vereador Maneco, por que nós inicialmente tratamos o meio ambiente em paralelo com o tema da saúde, quando nós observamos a importância que se tem o parlamento para avançar em projetos, em propostas que possam ser eficientes para resolver os problemas da cidade. Então, Jadete, obrigado por meio do movimento Tratado Cidadão, o Condema, também Lions aqui representado, o Ministério do Trabalho, doutor Alexandre, por conta desta parceria. E os principais atores que estarão com a gente durante este evento, os catadores, que com certeza ouvi-los, vão nos dar mais condições e capacidade para ajudar a tornar uma cidade melhor, em especial para aqueles que tanto fazem por Santa Maria, que tanto fazem pela questão social e ambiental. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o nosso cerimonial, para que possamos dar aqui seguimento ao nosso evento. Obrigado. Nós gostaríamos de chamar à mesa também o pró-reitor de extensão da UFSM, o professor Rudinei Pereira, para compor a mesa de autoridade nesta abertura. De imediato... Passo a palavra neste momento à professora Jadete Lampert, que exporá a razão, o grande motivo do Movimento Tratado Cidadão, qual representa, para estar na base de realização deste segundo Fórum Municipal de Resíduos Sólidos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer todo o apoio que a gente tem tido. O Movimento Tratado Cidadão, ele é um movimento que há 14 anos ele vem caminhando, fazendo o caminho ao caminhar e encontrando apoios. Nós temos apoios especial da pró-reitoria de extensão, da Universidade Federal de Santa Maria, da PUSM, hoje da Câmara de Vereadores, que já estava conosco no primeiro Fórum. E o que é o movimento? O movimento, na verdade, ele é apenas um movimento, ele não é uma ONG, que ele vem com uma proposta de ajudar o que já existe, o que já está sendo feito, no sentido de potencializar e expandir, uma vez que ele tenha uma utilidade pública. Esta é a ideia. E como é que chegam os resíduos sólidos no Movimento Tratado Cidadão? O Movimento Tratado Cidadão, ele começa com uma ideia de aproximar teoria e prática, academia e sociedade e vice-versa, e para isso ele começa a se estruturar e cria duas linhas de trabalho, que é a sensibilização da sociedade e o outro é o Fórum Público, com apresentação de trabalhos por alunos de graduação, que é o nosso foco, para que eles tenham mais prática durante a formação, apresente os seus trabalhos com uma prática junto da sociedade. Então, a gente vem trabalhando isso e realizando fóruns anualmente, em duas edições. Esse ano, a gente já tem uma primeira edição, o próximo mês, agora, junho, 20, 21 e 22, a primeira edição do 14º Fórum. Nós estamos com 14 anos. E, na linha da sensibilização da sociedade, há uns três anos, a gente identificou que deveria ser feito mais alguma coisa, não simplesmente conversar e trocar impressões sobre esta ideia com as instituições, mas fazer mais alguma coisa. E a gente criou dois braços, que é a popularização da ciência, que é pegar o conhecimento e traduzir em uma linguagem simples e divulgar para a população, para que ela tenha não só conhecimento, mas possa usar a seu favor. E o outro é o Balcão de Projetos, e aí que surge o Resíduos Sólidos. No Balcão de Projetos, o primeiro tema que surgiu foi o Imposto Solidário, que está indo em campanha, e todo o projeto dos projetos que chegam no Balcão, a ideia é que eles sejam permanentes, uma vez que eles têm utilidade pública, eles não deverão ser apenas uma campanha, mas sim um movimento permanente que visa uma mudança, uma mudança do bem comum, que é bom que todos ganham neste movimento. Então, surgiu o movimento no Balcão de Projetos, Resíduos Sólidos, depois do Imposto Solidário, veio a Fundação Moan e nos trouxe a linha da educação, meio ambiente e saúde. E foi nesta linha de discussão que a gente identificou resíduos sólidos como alguma coisa muito concreta, que ninguém pode negar, porque todo mundo vivencia no dia a dia a produção de resíduos sólidos e querendo se descartar dele, sempre, que é o lixo. Então, não tem como alguém não se identificar nessa necessidade em relação a resíduos sólidos. Por isso, nós escolhemos esse. Na época, aqui, a Câmara de Vereadores estava com a Comissão de Resíduos Sólidos. Então, a gente, inclusive, teve reuniões junto da PUSME, que é uma parceira nossa, da Associação dos Professores Universitais de Santa Maria. E tivemos, então, o primeiro fórum. E o que resultou do primeiro fórum? O dia me perguntaram, o que resultou do primeiro fórum? Porque um grande desafio nosso é fazer com que qualquer um desses eventos tenha um produto e esse produto efetivamente seja usado e surja alguma coisa em decorrência. E o que, às vezes, não acontece. Então, o primeiro fórum, na verdade, para nós, criou uma consciência da importância do tema, conhecimento um pouco da legislação e da realidade, e se continuou discutindo junto da PUSME, em reuniões que a gente chama Rodas de Conversa, e surgiu, então, a identificação nesse sistema dos catadores. Aí surgem os catadores como o nó crítico do sistema, que são pessoas que prestam o serviço e, muitas vezes, são desconhecidas, não reconhecidas como tal. E, enfim, vamos conhecer melhor essa realidade, como ela pode ser melhor ou pode ser melhorada com a ação de vários poderes, executivo, legislativo, acadêmico, enfim, a sociedade como um todo. Então, justifico assim, porque hoje nós estamos aqui realizando o segundo fórum municipal de resíduos sólidos em Santa Maria e região, com o tema Catadores em Santa Maria, o que fazem, como pode fazer melhor. Um detalhe importante que eu gostaria de salientar é que, em 2011, o Movimento Atar Cidadão criou um perfil cidadão. Com esse perfil cidadão, na época, eu coordenava um projeto nacional de avaliação de escolas médicas e áreas da saúde. E eu levei esse perfil que a gente criou aqui no Movimento Atar Cidadão para muitas palestras ou oficinas, enfim, e sempre chamou a atenção. Porque nas diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos de graduação, diz lá formar o profissional este ou aquele e formar um cidadão. E toda vez que a gente perguntar como é que está formando o cidadão aqui, a resposta geralmente é um silêncio. E nós não encontramos na literatura ainda alguma coisa equivalente ao que nós criamos em quatro variáveis. O perfil cidadão nós identificamos como sendo uma variável em uma sequência. Primeiro, é alguém que percebe o contexto. O segundo, essa pessoa é capaz de uma análise crítica desse contexto. O segundo. O terceiro, ele tem uma atitude propositiva, não só faz a crítica, mas visualiza uma proposta de melhoria. E quarto, tem disposição para a ação. Com essas quatro variáveis, de perceber, de analisar, de propor e agir, não é? A gente identifica o cidadão e vê o quanto nós ainda somos frágeis nesse perfil. Nós muitas vezes percebemos, fizemos análise, fizemos a crítica e, às vezes, até temos uma proposta. Mas, às vezes, nem a proposta temos para chegar ao ponto da ação. Então, o desafio hoje, com o tema aqui, é exatamente a gente fazer essa caminhada desde a percepção do contexto até ações a serem realizadas. Então, com isso, eu finalizo a minha fala e vamos, hoje, todos juntos, estar interagindo no sentido dos conhecimentos e olhares diferentes para que a gente possa, nesse conjunto, ter propostas de ação também conjuntas e, efetivamente, melhorar as nossas ações em relação ao meio ambiente, não é? Ao sistema de coleta, enfim, e, especificamente, aos nossos trabalhadores que fazem esse trabalho de coleta de resíduos sólidos para reciclagem. Ok? Muito obrigada. E vamos adiante com a nossa programação e a mesa de abertura com os nossos convidados, autoridades, que agradecemos muitíssimo. Somos honrados com a presença de vocês aqui e, com a certeza da contribuição que vocês poderão estar nos trazendo e sabendo que, sozinhos, nós não fizemos quase nada, para não dizer nada, aí só conseguem fazer alguma coisa no conjunto das nossas propostas, enfim, numa linha de buscar o bem comum, em que todos ganham. Obrigada. Neste momento, desface a mesa de abertura para iniciarmos os trabalhos do programa com a mesa número 1, que fala sobre gestão de resíduos sólidos em Santa Maria, o que os catadores fazem e como podem fazer melhor. Sintam-se todos acolhidos pelo Parlamento Municipal neste evento. Um bom evento a todos. chamando, então, para a primeira mesa a gestão de resíduos sólidos. O que os catadores fazem e como podem fazer melhor. Chamamos os debatedores, senhor Ivan Nazaroff, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, representando o Poder Executivo. Senhor Alexandre Marim, do Ministério Público do Trabalho, representando o Poder Judiciário. Senhor Lucas Ávila, da Incubadora Social, pró-reitoria de extensão da UFSM. Senhor Divago Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, representando o Poder Legislativo. Senhor André Domingues, representando o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. E como coordenador da mesa, professor Rudinei Pereira, da pró-reitoria de extensão da UFSM. Muito bem, então, para que nós possamos dar início aqui a essa primeira rodada, com os nossos palestrantes e debatedores, vamos combinar inicialmente para que nós possamos conduzir a metodologia, digamos assim, da condução deste evento, 15 minutos iniciais para a primeira explanação, para que nós possamos depois ter as demais considerações, e assim a gente vai interagindo com o tema. Se necessário, a gente pode, obviamente, para a conclusão do tema, enfim, mas estender um pouco mais o tema, só para a gente conseguir fazer, dentro do tempo que nós temos até o final desta manhã, de uma forma bem otimizada, digamos assim, o uso da palavra aqui. Vou passar, então, agora, os trabalhos para o nosso professor, para que possamos, então, dar seguimento ao evento. Muito bom dia. Uma satisfação muito grande estarmos aqui discutindo um tema tão sensível e importante para a sociedade. E eu vou pedir licença ao protocolo para reservar alguns segundos para dar uma grande notícia para a região, que ontem a Unesco oficializou a criação dos dos dois geoparques na região de Caçapava do Sul e Quarta Colônia. Não poderia deixar de refazer esse registro, porque ele reforça o nosso papel hoje aqui, neste grande evento. E, como falei, por ser um tema sensível, a maioria das pessoas faz contornos quando devemos enfrentá-lo. Então, parabenizar ao movimento Tratado Cidadão, que, em uma aproximação de parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, a universidade entendeu que deveria também aportar os esforços necessários para que a gente pudesse exatamente estar aqui, novamente, no segundo fórum, e caminharmos ao longo dessa trilha, vamos dizer assim, para que nós cheguemos com a construção de algo bastante consolidado para Santa Maria. Inicialmente, então, nós temos aqui na construção do programa alguns debatedores, e que eu vou chamar aqui para já iniciar. Deixa eu ver se na programação aqui eu encontro. Ah, está aqui. O primeiro deles, então, nós gostaríamos, pela ordem aqui da programação, nós estamos com os colegas Ivan Nazarov, Alexandre Marim, Lucas Ávila, Givago Ribeiro e André Domingues. Então, podemos, acho que, estabelecer o tempo aí de até 15 minutos nessa ordem para que cada um faça a sua exposição. e, logo na sequência, podemos abrir, então, a interação com os nossos assistentes. Então, por favor. Bem, queria... Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar o Tratado Cidadão pela organização desse evento. É de extrema importância trazer esse assunto e permitir que sejam feitas essas discussões sobre um assunto tão importante. O que eu tenho hoje para compartilhar com vocês, eu acho, é um pouco da realidade de Santa Maria, do que a gente tem hoje, e, a partir do mês de maio, também, um pouco sobre a coleta seletiva que iniciou. Um pouco do histórico. A Prefeitura de Santa Maria, ela já vinha com alguns projetos. O DECO aqui está para exemplificar melhor. A gente teve movimentos no passado. E que, com eles, a gente teve muito aprendizado. A pasta, ou seja, o assunto de resíduos, ele foi transferido no início de 2021 para uma nova secretaria. E, finalmente, uma equipe técnica exclusiva foi dedicada para fazer esse trabalho. Analisando o sistema, então, e identificando as necessidades, ficou claro a necessidade e a importância de ter uma coleta seletiva em Santa Maria, que é algo que já fazia muito tempo que era solicitado pela população e nunca tinha sido estruturada de uma forma mais processualizada, mais organizada, no sentido de ser uma coleta recorrente e mais ativa. O que, então, foi identificado? Analisando, então, a legislação, vem uma obrigatoriedade da contratação de associações. Isso é uma coisa bem interessante, que o pessoal... Ah, por que não contratou uma empresa privada para fazer isso? Então, a legislação era muito clara. A primeira tentativa e a priorização das associações ou cooperativas de catadores. Isso é uma coisa que eu vim abrigando muito, e a gente tem N impasses, em questão de política, em... Bem, independe, então, finalmente foi estruturado esse sistema. O primeiro desafio, depois dessa percepção, era encontrar uma associação licenciada e que tivesse a capacidade de encabeçar um projeto desse tamanho. Não é uma coleta simples, não é um projeto pequeno e exige N requisições do poder público. Então, o projeto que foi iniciado, o trabalho em setembro do ano passado, acabou que só em função das licenças e da oportunidade de encontrar uma associação apta a esse serviço, saiu agora em abril, iniciou o contrato, e em maio iniciamos nossa coleta. Uma coisa interessante de destacar também é que a gente teve um olhar diferente do serviço. Eu sei que o tema hoje é catadores em específico, mas eu acho que a associação, ela abre uma das possibilidades e uma das soluções para esse problema. Ele é amplo demais para ser solucionado apenas com as associações. E aqui, eu sempre gosto de dizer que eu sou engenheiro civil, então, eu nem arrisco opinar ou falar sobre questões sociais. A gente tem que entender também que a gente tem nossas áreas de conhecimento e a gente faz o que pode conforme as nossas atribuições. Então, retomando, uma coisa muito importante que foi trocada a ideia é o modo da contratação. Por muito tempo, e aqui não é exclusivo de Santa Maria, a contratação era quase que uma ajuda de custos. Era uma ação solidária. Ah, o pessoal está recolhendo material para vender, ele tem lucro, então, é uma oportunidade. Quem conhece a realidade sabe que o custo, vamos supor, bem simples, falando da operação, o custo de diesel de um caminhão, só o custo do diesel, às vezes, o material recolhido, dependendo da qualidade dele, não paga nem esse custo. Então, no momento que a gente, o poder público, passa um valor e supõe que a associação, ela tem que trabalhar com isso, eu chamo de caridade, eu não chamo de contrato. Então, a primeira, o balizador que a gente mudou é, nós estamos contratando um serviço público que já é prestado e vai ser aprimorado e ampliado. Então, o modo de contratação mudou. No momento que eu pego um contrato e eu transformo de uma caridade para uma prestação de serviço público, a gente entra com um fator de fiscalização, de regularização, de programação, muito mais rígido, em certo ponto. Eu brinquei que acho que a dona Margareth não está aí. Eu brinco que, como a Asmar foi contratada, eu olhei para ela e acho que a senhora não vai ter tempo para o dia do evento. Então, porque foi estruturado, ele tem N requisitos, N fatores de controle, e isso possibilitou que o contrato se prorrogue, ele seja ampliado e profissionalize. É bem interessante, no decreto que regulamenta resíduos sólidos, ele fala que o poder público deverá desenvolver a parte empresarial e garantir uma independência financeira das associações. Então, você está saindo de um universo que a gente tinha uma caridade e indo para um universo onde a gente reconhece o trabalho, a gente reconhece a importância desse serviço e paga por ele de uma forma completa. Então, hoje, a coleta ainda está na fase inicial, a gente tem o sistema mais tradicional, que é o porta-a-porta. Então, o sistema porta-a-porta, literalmente, é o caminhão passa porta a porta de cada munícipe e coleta o resíduo disposto na via, como o resíduo que é coletado hoje domiciliar. Então, para isso, foram feitos alguns ajustes nas outras coletas e todos os 12 bairros citados passam semanalmente o caminhão das mar fazendo essa coleta. Ela é uma coleta que tem uma amplitude maior, mas tem um controle menor. Então, não foi pensado de, não, eu vou fazer só a coleta porta-a-porta. Ela não é... Ela demora. Ela exige uma educação ambiental, ela exige uma participação do público, da população, e não faria sentido apenas fazer coleta porta-a-porta. Eu vou fazer três, quatro turnos de coleta porta-a-porta na cidade. Não. A gente já tem uma participação muito boa de condomínios, grandes produtores, que já fazem essa triagem, já fazem a destinação, e a gente não. Então, vamos, de novo, tornar isso oficial. Então, junto dessa coleta porta-a-porta, foi feita o que a gente chama de ponto-a-ponto, que é uma coleta agendada. Os condomínios, enfim, os interessados de grande produção entram em contato, e é feita essa coleta. Para nossa surpresa, e eu brinco, não sei se eu sou realista ou pessimista, eu digo, não, vamos focar no porta-a-porta para deixar certo funcionando, e ponto-a-ponto, quando começar a ter volume, a gente começa a estruturar de forma melhor. Daí, na segunda semana da coleta, me liga uma associação, uma empresa, e diz, então, a gente quer colocar 80 condomínios na coleta porta-a-porta. Então, é uma procura que nos surpreendeu e mostra como Santa Maria estava deficitária desse serviço. Então, a gente tem uma demanda muito alta e a gente tem um sistema que tem que ser exponencializado muito rápido. Isso, óbvio, tem as limitações, a gente está trabalhando diretamente. Agora que a gente tem um contrato de prestação de serviço, a gente consegue acompanhar, a ASMAR consegue utilizar mais ferramentas do poder executivo para incentivar, para exponencializar, só que é uma coisa que eu digo muito, a gente tem um contrato. A gente não, por exemplo, antes da contratação, em nenhum momento eu poderia ir na ASMAR, eu, Ivan, engenheiro civil, para fazer algum auxílio. Porque, afinal de contas, não cabe ao executivo e nem pode. A partir do contrato, a gente começa, então, fazer os mesmos sistemas que a gente faz e faz o controle das outras coletas. Por exemplo, a gente tem uma coleta convencional que hoje, após essa nova equipe começar a trabalhar, a gente tem um acompanhamento quase que individual de cada caminhão. É uma coisa que antes não tinha nem pessoal para fazer. A coleta contenerizada, a gente tem um monitoramento de cada contêiner do município, seja qual é a produção média que ele tem durante o ano, desculpa, durante o dia, por semana, a gente tem um controle perfeito de rota, controle de... Então, no momento que a gente sai e consegue aplicar toda essa técnica, então, no caso, a parte técnica de engenharia, na parte técnica de operação, e a gente consegue trazer todo esse universo para a coleta seletiva, a gente começa a profissionalizar ainda mais. Porque qual é o interesse do poder público a partir de agora? Logo, nosso sistema, ele tem espaço para crescer. Então, novas oportunidades, novos contratos, e cabe o mercado disponibilizar pessoas para realizar isso. Por hora, Santa Maria, ela só tem uma associação licenciada, então, a gente fica limitado a esse fato, e acaba que a gente depende da capacidade de triagem e valorização para aumentar. Hoje, o volume coletado, felizmente, nos surpreendeu, a gente está com um volume maior do que a capacidade de triagem, e a gente precisa mais opções, seja para triagem, seja para coleta, e até termos essas opções, infelizmente, a gente mantém sempre uma opção. E é interesse nosso, então, a gente tem a oportunidade, a gente tem como contratar outras associações, e cabe essas associações começarem a existir. Então, foge do poder público essa organização e a criação dessas associações. Mas a contratação, ela é possível. Cabe vir essa proposta de fora. Então, da parte operacional que me cabe, é o que a gente consegue fazer. Eu acho que a gente está em um caminho bom, a gente está conseguindo aumentar, a gente está começando ações de educação ambiental focada na coleta seletiva, e cada vez Santa Maria tem uma oportunidade, um horizonte muito promissor nessa área. Eu acho que é isso, gente. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Ivan, que é o nosso representante de Secretaria Municipal do Executivo, e, de imediato, para darmos... Chamaria o Alexandre Marim, do Ministério Público. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite, porque, quando a gente fala de catadores em Santa Maria, o que fazem e como podem fazer melhor, nós estamos falando de trabalho. E trabalho é afeto ao Ministério Público do Trabalho. E eu sou responsável aqui, no Ministério Público do Trabalho em Santa Maria, por um procedimento específico que tem como foco inclusão socioeconômica de catadores. Então, acho que o Ivan faz uns dois anos, mantendo um contato um pouco mais próximo com o município, tratando especificamente desse ponto. E, vereador Givago, quando a gente fala em catadores, a gente, efetivamente, o senhor falou muito bem, meio ambiente e saúde, eles estão interligados. A gente não tem como tratar um assunto sem falar com o outro. Ninguém recolhe resíduos sólidos apenas por limpeza urbana. Nós recolhemos resíduos sólidos por uma questão de saúde pública. Recolhemos resíduos sólidos também com preservação de meio ambiente. Esses setores precisam conversar. E o que a gente tem visto? Então, quem são os catadores? Em dezembro de 2021, junto com o Banco de Alimentos, e aí contou com o apoio do Lions e do Rotter, os clubes de serviço, o Ministério Público do Trabalho, então, realizou uma amostragem de quem seriam os catadores. E foram preenchidos 200 questionários. E aí eu vou mostrar um pouquinho com números, porque quando a gente fala que os catadores, primeiro, assim, não são um problema. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Catador não é um problema. Muito pelo contrário. Ele é a solução para muitos dos problemas que nós temos hoje. E por que a gente acaba vendo como um problema? Muitas vezes, e aí não é especificamente para o município de Santa Maria, por uma falta de política pública voltada à proteção desta população. Então, nesses 200 questionários, 39% sequer estavam inscritos no Cade Único como recicladores. Catadores e materiais recicláveis. O que isso poderia nos mostrar? No mínimo, duas coisas. Ou falta de assistência social, ou essas pessoas não se consideravam catadores. Estavam, naquele momento, em virtude de uma situação econômica, necessidade de sobrevivência, exercendo esta atividade, mas não se consideravam como tal. 56% não recebiam benefício. Na época, era o Auxílio Brasil. 63% eram do sexo feminino. 65% tinham filhos menores de 18 anos. Destes filhos que acompanhavam, 25% não tinham acesso à educação. 25% sem acesso à educação. 25,2% das crianças, então, de 128 crianças, 32 acompanhavam os pais na catação. E destes, 22 auxiliavam na catação. O trabalho na coleta de resíduos sólidos para crianças e adolescentes, ele é tido pela República Federativa do Brasil, União, Estados e Municípios, como uma das piores formas de trabalho infantil, pelos mais variados riscos aos quais estão expostos. Quando uma criança ingressa dentro de um container, e aí vem uma outra questão, que é de educação ambiental, que nós misturamos tudo, então, eu tenho lá dentro o risco biológico, tem gente que coloca uma seringa lá dentro, tem gente que coloca produto químico lá dentro, coloca caco de vidro quebrado. A criança, quando ingressa, tanto criança quanto adulto, nós temos riscos químicos, físicos, biológicos, risco de acidente. E isso, as nossas crianças estão expostas. 88% não integravam e sequer conheciam associações em Santa Maria. A média coletada, 51 quilos coletados por dia. Valor médio arrecadado, R$ 32. Trabalhavam, em médias, 4,79 dias da semana, 40% utilizavam o carrinho de tração, e aí entra a saúde também, vereador. 61% realizou consulta médica há mais de quatro anos. 42% consulta odontológica há mais de quatro anos. E 66% não recebiam acompanhamento de agente comunitário de saúde. Isso foi, na época, matéria de reportagem, inclusive o diário, quando lançou o Comitê de Meio Ambiente, os dados foram passados. Foi uma amostragem de 200 famílias. Isso mostra que são assuntos que são interrelacionados, e a gente não pode tratar apenas do catador como sendo um problema. Qual é a função do Ministério Público nisso tudo? Tirá-los da invisibilidade. Essas pessoas precisam ter sua dignidade recuperada. Gente, hoje o trabalho dos catadores é uma das piores formas de precarização. Eles trabalham com uma renda de R$ 32,00 média diária. Eles fazem todo o trabalho, literalmente o trabalho que é sujo, que é fazer a coleta, e entregam para alguns intermediários, já separado, limpo, pronto. Então, quem compra, acaba tratando com vantagem, porque ele recebe o material pronto. Quais são as formas da gente... Eu vou... Já passou quase um terço do tempo. Quais são as formas que a gente tem que tentar resolver isso? O Ivan muito bem falou. Uma delas... Então, essas pessoas que são catadores, que têm esta atividade como atividade profissional, a forma, e a lei prevê isso, um instrumento, é a inserção através de associações ou cooperativas. Até muito pouco tempo atrás, Santa Maria era a única cidade de grande porte do Estado do Rio Grande do Sul que não tinha contrato com associações ou cooperativas. E aí, publicamente, eu queria fazer um agradecimento ao Ivan, porque ele se empenhou muito nisso. E hoje, Santa Maria tem. Bem ou mal, a gente vai ter que testar, porque ficamos muito tempo sem ter esse tipo de serviço. Teve todo um trabalho de bastidores, que, às vezes, não é divulgado, e aí o Ministério Público do Trabalho teve uma participação grande, que é equipar, foi equipar a ASMAR. Apenas para que vocês tenham uma ideia, não tem sequer isenção de taxa de licenciamento ambiental. Como que uma associação de catadores, que recebe R$ 32,00, conseguiria ter uma despesa superior a R$ 10.000, para custear a licença de operação? Não consegue. Isso é um problema. O SEBRAE, aqui em Santa Maria, desenvolveu, a nosso pedido, um projeto pioneiro de capacitação da ASMAR, visando a profissionalização. Então, teve um aporte de recursos do Ministério Público do Trabalho e um outro aporte, que foi do próprio SEBRAE. A aquisição de caminhão... O montante envolvido foi de aproximadamente R$ 500 mil, para possibilitar que tivesse um caminhão, que tivesse condições de fazer coleta. E um dos objetivos, o que é? Que, a partir do momento que comece a funcionar, novos associados ingressem nas marcas e comecem a desenvolver essa atividade. E nós temos um outro setor. Então, nós temos aquelas pessoas que são catadores e aqueles que estão catadores por uma contingência. E aí, isso está intrinsecamente ligado à questão do desenvolvimento industrial, comercial da nossa cidade. Algumas dessas pessoas entraram, que eu chamo de uma espiral sem fim. Eu sempre relato que uma vez estava na frente do supermercado e tinha um rapaz pedindo. Ele era catador, estava com a mão toda suja, em um saco, coletando latinhas. Eu lembro que, antes da pandemia, ele era empacotador no supermercado. E ele perdeu o emprego por uma situação econômica e ele começou a viver da catação. Só que é um trabalho, como eu disse, uma das formas mais precárias do trabalho que você tem hoje. Então, muitas vezes, a própria aparência física da pessoa acaba mudando, porque é trabalho no sol, trabalho na chuva, tem que entrar em um contêiner, revirar lixo. A aparência física que ele estava naquele momento, provavelmente, não quero ser discriminatório, nada disso, não me interpretei mal, mas, provavelmente, não possibilitaria uma inserção formal dele no mercado de trabalho. E isso diz respeito à assistência social, desenvolvimento social. Nós temos infinitas pessoas, como eu disse, tem 39% que não estavam escritos no Cade Único como catadores, ou porque nunca procuraram, ou porque assim não se consideram. Isso é uma questão que está afeta ao desenvolvimento social. E é muito importante nós estarmos na Câmara de Vereadores hoje, exatamente porque a política pode partir daqui. Nós precisamos observar essas pessoas e gerar, de alguma forma, uma inserção. Quando nós falamos em tirar da invisibilidade, nós não queremos apenas assistência, assistencialismo a essas pessoas, e lá dá uma cesta básica no final do mês. Não é isso. Nós precisamos possibilitar que essas pessoas retornem ao mercado formal de trabalho. E aí, nas minhas diversas reuniões que eu tive no ano passado, uma instituição me procurou e disse o seguinte, nós podemos ensinar as pessoas a fazer currículo, um currículo no computador. Se, gente, nós estamos falando de pessoas que vivem, que trabalham para buscar a sobrevivência diária. Não posso levá-los até um lugar para fazer. Olha, eu vou ensinar vocês a fazer um currículo, vocês cheguem no mundo. Ideal era todo mundo chegaria em casa, abriria o seu computador, a sua internet, e faria o currículo e publicaria na busca do emprego. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma camada da população que até então é invisível e que precisa retornar ao mercado. De que forma? Criando mecanismos para capacitar essas pessoas, para ensinar-os a fazer o currículo, elaborar o currículo e possibilitar que se tenha um encaminhamento. Muitas dessas pessoas acreditem. Não. Eles se sentem. É uma questão de autoestima. Envergonhadas de chegar no cine e preencher uma ficha. É disso que nós estamos falando. Então, o município começa a caminhar. Começa contratando, que já foi um enorme avanço. Eu acho que a última contratação foi em 2014, 2015. Desde então, acho que nós não tínhamos mais. Nós acreditamos que vai funcionar, e isso foi falado para a Margarete. Margarete, tem que funcionar. Nós precisamos dar o pontapé e temos que fazer funcionar o sistema. Porque isso diz respeito ao futuro da coleta de resíduos recicláveis em Santa Maria. E muito diz respeito à educação. Ainda que tenha uma coleta funcionando, não tem como impedir, e isso foi matéria ontem, em jornalística, Porto Alegre, por exemplo, pensa em mudar o contentor, o recipiente ali, o coletor. Então, colocar algum que não permita o ingresso. Então, colocar uma boca menor. De alguma forma, vão tentar ingressar. Isso, sim. O que tem que partir da gente, nós, enquanto cidadãos, fazer a coleta, separação na sua residência, e não misturar. Porque as pessoas vão continuar fazendo coleta. Porque tem gente que tem como atividade profissional, entende que é uma atividade que ele gosta de fazer, é rentável, e a gente precisa valorizar. Reconhecer essas pessoas. Então, eles vão continuar, de alguma forma, fazendo essa coleta. Mas o que cabe a nós, enquanto cidadãos? Separarmos o resíduo, acondicioná-los corretamente, porque essas pessoas, então, alguém se machuca. Muitas vezes, nem vai procurar atendimento médico, porque, no outro dia, precisa sobreviver. Ele não tem um benefício assistencial, um benefício social, digamos, ou mesmo um benefício previdenciário. Ele vai continuar fazendo a coleta, no intuito, no dia seguinte, poder comprar a sua alimentação, porque ele tem um filho ou filha para sustentar. Eu tenho três minutos ainda, mas, só para relatar. Eu tenho um filho que tem cinco anos. E uma das coisas que eu penso quando falo em inclusão socioeconômica e tentar brigar pela inclusão é que futuro que eu quero para as crianças que têm a mesma idade do meu filho. Eu quero vê-los puxando uma... Não que seja um demérito, muito pelo contrário. Eu quero vê-los puxando uma carrocinha e entrando na lixeira? Eu, particularmente, não. Eu gostaria que as crianças estivessem todas na escola, porque educação é uma das formas. Tanto que na Escola Paulo Freire, que está em reforma agora, no ano passado, nós encaminhamos, fizemos um aporte de recursos, exatamente para criar oficinas na Escola Paulo Freire, para possibilitar que crianças que não estavam em idade regular, que conseguissem fazer capacitações para inseri-los no mercado de trabalho. Esse é um dos objetivos. Eu posso, enquanto cidadão, ficar muito cômodo dizer que ele está puxando, que pena, está puxando a carrocinha acompanhando o pai e a mãe. Mas o que eu posso fazer? Será que eu também não posso brigar por essa causa, enquanto cidadão, e cobrar do poder público? Olha, está faltando escola. A gente avançou. Faltavam duas mil vagas. Estamos avançando aos poucos, mas ainda tem crianças fora da escola. Esse diagnóstico que nós fizemos possibilitou identificar as 72 crianças, dos quais 24 em trabalho infantil. Todas foram encaminhadas para assistência social, o Conselho Tutelar visitou, a Secretaria da Educação visitou essas famílias e todas foram inseridas na rede da educação. Então, é um trabalho de tirá-los da invisibilidade. Eu digo assim, é cansativo, é, mas é gratificante. Aos poucos, a gente vai colhendo os frutos desse trabalho. Não vai ser tão imediato. O próprio contrato com o Asmar. O caminhão está passando. Mas será que a população está fazendo o descarte correto, possibilitando que a Asmar, além da receita do município, também alfira a renda com a comercialização dos produtos? Nos primeiros dias foi um sucesso. Não sei como está agora, não é, Ivan? Mas é muito em educação. E aí também é importante que nós tenhamos Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Franciscana, Instituto Federal Farroupilha, outras instituições e também escolas. Todas as secretarias do município, isso eu falei para o secretário João Chaves, todas as secretarias precisam se comunicar para que se possa criar uma política pública que seja efetiva. Senão, a gente não vai mudar. Gostaria muito, daqui a dois anos, a gente fazer um novo fórum e dizer o que mudou. E que muita coisa tenha mudado. Então, muito obrigado. E fico à disposição. Obrigado, Alexandre. Sem dúvida, temos uma longa jornada aí, mas os dados revelam o caminho que a gente deve perseguir aí, claramente. De imediato, então, eu passaria a palavra ao professor Lucas Ávila, que representa, então, a incubadora social lá da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Com a palavra, Lucas. Bom dia a todos e a todas. É um prazer participar aqui do fórum, representando a incubadora e também algumas ações da universidade. Eu gostaria de saudar as autoridades já mencionadas pelo protocolo, especialmente também aqui os participantes do fórum, no qual temos a comunidade acadêmica, temos as pessoas que fazem parte desse processo, e, principalmente, que geram trabalho e renda através e por meio dos resíduos sólidos. Também, para benizar a fala dos colegas que antecederam. São vários indicadores que trazem esse problema complexo. Falar de resíduos sólidos, estamos falando de problemas complexos. E problemas complexos, muitas vezes, geram um problema complexo a ser resolvido por meio de um modelo. E que modelo é esse? Ouvindo as falas do Alexandre, do Ivan, aqui do presidente da Câmara e das demais autoridades, falando de resíduos sólidos e com os indicadores. Até eu tenho um dado que eu levantei com o João Chaves. No dia 8 de abril, a cidade tem 1.026 famílias formalizadas no Cade Único. A partir dessas 1.026 famílias, não é um dado correto, não tem como afirmar, mas considerando que cada família tenha no mínimo uma criança, então nós temos aproximadamente 1.026 crianças ou mais. Eu estimo que cidade é maior na rede pública, seja lá municipal ou estadual. Considerando que as famílias, aqui é um membro que está cadastrado, se a família tem três membros ou mais, então nós vamos ter aproximadamente no mínimo 3.000 pessoas envolvidas com a coleta de resíduos. Não estou trazendo dados diferentes aqui do colega, estou destacando o que está no Cade Único. E é uma estimativa que eu estou tentando trazer aqui, no sentido de nós avaliar esse problema que é tão complexo. Se falando de problemas complexos, a Secretaria de Meio Ambiente, de Educação, Desenvolvimento Econômico, Ministério do Trabalho, todos querem resolver esse problema, porque é um problema nosso. Não há uma máquina que irá realizar a coleta do resíduo, a separação do resíduo, o tratamento do resíduo, e gerar renda. São pessoas. E quando nós estamos falando de pessoas, as pessoas é um processo complexo. Muitas vezes, as pessoas que vão trabalhar nesse sistema, elas precisam trabalhar de dia e de noite para ter o mínimo de uma alimentação. E quem garante, como dar essa garantia? Então, eu vou trazer algumas ações que a Incubadora Social está fazendo, com o objetivo aqui de trazer, talvez, compartilhar algumas ações que realizamos, que podem servir de modelo, bem como nós vamos entender como que nós podemos ainda aperfeiçoar. Se tratando de catadores, no edital de incubação, que foi realizado e finalizado em 2020, nós tivemos dois grupos de catadores, mais especialmente o grupo de Palmeira das Missões, chamado Palmeira Verde. Aproximadamente 20 famílias de catadores faziam parte desse processo, no qual foi incubado por três anos. E, durante esse processo de formação, de instrução, capacitação, parcerias, auxílio na regularização da cooperativa, conquista de um terreno, busca de emendas parlamentares para a construção de um local, dentro de diversas ações, conseguimos algumas parcerias, parceria público-privada. Uma organização, uma cooperativa, ela acabou realizando uma doação de carrinhos, de carrinhos adaptativos, alguns deles com motores, para auxiliar na coleta. Então, eu gostaria de destacar que, por meio da incubação, melhorou muito esse processo. A partir desse modelo que foi entendido na região como um modelo de... Não vou usar a palavra de sucesso, mas que melhorou bastante a vida daquelas pessoas. Outras cidades do entorno, especialmente Frederico Westphalen, estão melhorando esse processo. E lá tem aproximadamente 60 catadores. Então, essas duas ações, de Frederico e de Palmeira, atualmente nós temos mais três cooperativas. A cooperativa... Recicla Pampa, de Caçapava do Sul, que faz a coleta de resíduos. Eles têm um galpão que fazem todo o processo. E o que é importante destacar é que a Recicla Pampa, ela tem uma outra fonte de renda. Ela tem um brechó junto à unidade. Então, além de eles realizarem todo esse trabalho, as pessoas acabam levando o resíduo, que é o vestuário e o resíduo. Um dos resíduos mais complexos é o vestuário. Eles acabam realizando a doação e acabam gerando essa renda. Então, são algumas ações conectadas que estamos conseguindo realizar. Temos a Coperma, aqui de Santa Maria, que é uma parceira também, que é a cooperativa das associações de bairros. Temos a Cotracate, de Agudo, que é uma cidade pequena, Agudo, mas é um problema também bem complexo lá. E a Cotracate, ela trabalha bem focado na conscientização, na coleta, separação e a comercialização. Então, auxilia nesse processo. Além dessas ações aqui mencionadas com catadores, a incubadora social começou a entender como que poderíamos gerar renda, gerar trabalho e renda, como poderíamos melhorar esse processo. Nós temos hoje, até eu fiz um levantamento, saudar a Giovana, que está aqui comigo, nós conseguimos, temos hoje 11 projetos que envolvem o vestuário. São projetos de corte, costura, aqui podemos saudar, especialmente a Lise, que coordena um dos projetos, em parceria com o projeto de extensão. Nós vamos lá, alguns projetos. Nós temos o Batalhão do Bem, que é um projeto que envolve a doação do vestuário pelo 4º Batalhão Logístico, o 4º Belog, que tem a participação do IFAR, da CRIR, do IFAR, da CRIR e também da Unicred. O Unicred dá esse suporte, no qual é feito todo o corte, costura, o reaproveitamento das fardas dos militares, e são gerados produtos, bolsas, estojos e diversos outros que são comercializados por aquelas pessoas que acabam gerando uma renda. Isso é por meio de um curso que é realizado uma vez na semana, num horário que seja compatível para aquelas pessoas que já têm uma atividade. Então, o Batalhão do Bem, nós temos em Sacolando Arte, que a Lise coordena juntamente com a professora Mara. Esse projeto, ele envolve aproximadamente 100 pessoas, são 100 vagas, em cinco locais, quatro escolas e na antiga reitoria, no qual nós temos dez máquinas de costuras, que também se desenvolvem diversos produtos por meio da economia circular. Temos a Testilaria, que é um projeto com a Arcele, que é uma organização também que trabalha com a parte da economia circular do vestuário. O projeto Moda Sustentável, que começou recente, coordenado pela professora Suzane. Temos um projeto que é o Corre das Artes, que é com o CAPES, que envolve em torno de 20 participantes, que auxilia também no tratamento com tecidos e desenvolvimento de subprodutos. Além desses, é importante destacar que o ADH, que é o Observatório de Direitos Humanos, que faz parte da Pró-Reitoria de Extensão, junto à CODERC, tem inúmeros projetos. Dentre eles, tem um projeto que é nas casas prisionais, no qual é feito um tratamento do resíduo orgânico. Lá, então, é feito todo o tratamento e se desenvolve o desenvolvimento de produtos que serão utilizados, digamos que, são produzidos hortifrutigrangeiros, para auxiliar nesse processo, que acaba reduzindo também o resíduo na ponta. Além desse processo, até destacar, o professor Rodinei coordena a Agenda 2030, que há várias ações, dentre eles, o ADS 13, podemos destacar, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, que visa justamente qualificar esse processo. Temos diversos eventos aqui que envolvem a cidade, tanto da UFN, que a gente acompanha, do IFAR, da UFSM. Então, é um evento que é o ECO NOVAR, que está aqui a professora Jordana, que faz parte. E, dentro desse evento, até gostaria de destacar que tem a amostra de trabalhos. Lá você tem um grande número de estudantes que realizam projetos de educação ambiental, reaproveitamento, reuso de água, reaproveitamento de matéria-prima, e assim por diante, que estimula as crianças nas escolas, de como reduzir e mitigar esse impacto. Então, são diversas ações. Mas, em resumo, gostaria de destacar que os catadores, gostei muito das falas que antecederam, muitas vezes, podemos pensar que é um problema, mas os catadores não é um problema. É uma forma de trabalho que, muitas vezes, não é digna, não é planejada, organizada, que eles buscam gerar a sua renda. Gerar a sua renda. E, automaticamente, eles estão buscando resolver um problema social que influencia na saúde. Você tem aquele ditado aqui, você tem aquela análise técnica que um real investido na área hídrica, você reduz até quatro reais na área da saúde, especialmente. Um real no saneamento, você reduz quatro na área da saúde. Então, eu quero destacar, por exemplo, que o resíduo, ele influencia diretamente no saneamento e influencia diretamente na saúde. E, automaticamente, isso vai influenciar diretamente na educação. Então, são áreas interligadas. A partir dessa discussão de como melhorar, de como qualificar esse processo, eu fiz a busca de duas metodologias que gostaria de compartilhar. sendo elas, a primeira, um trabalho de sensibilização e educação ambiental, para que as pessoas possam entender esse processo. O segundo, organizar um sistema de coleta seletiva, um sistema integrado de coleta seletiva. A partir disso, ter uma infraestrutura adequada de gestão, de aterros, de comercialização, de separação. Buscar uma forma de incentivar a reciclagem. Nós podemos destacar aqui alguns exemplos. Tem aqui, bem próximo, outros municípios. Santiago tem o Pila Verde, tem cidades que têm a moeda social, por exemplo. Ter programas de compostagem, entre parceria público-privada, enfim, diversas formas que podem auxiliar nesse processo. A partir de fazer todo o sistema, ter uma fiscalização. E até mesmo, é claro, isso depende muito da lei que for aplicada, mas até tem uma determinada penalidade. Se você não acaba influenciando no bolso, as pessoas não mudam. Ter programas públicos, públicos de parceria público-privada. Muitas leis e incentivos hoje vêm para formalizar esse processo. E ter monitoramento e avaliação, porque, a partir desses indicadores, nós conseguimos medir. Aquilo que não é medido não é mensurado. Aquilo que não é apresentado, nós não vamos conseguir mensurar, não vamos conseguir cobrar, e até mesmo, a partir desses indicadores, verificar como podemos melhorar. Essa é uma das... É uma da metodologia, chamada metodologia básica. Tem algumas metodologias, vou trazer aqui, por exemplo, uma que utiliza no Japão. Sensibilização e conscientização. Organização das organizações, por exemplo, dos catadores. E aqui eu vejo que o poder público, ele não é responsável, mas ele pode estimular e auxiliar nessa mediação. Não vamos tomar essa responsabilidade, mas buscar uma forma de auxiliar, como eu crio uma cooperativa. O Alexandre comentou, por exemplo, muitas vezes uma cooperativa não vai ter um fluxo de 10 mil reais para formalizar. Não tem um auxílio jurídico, não sabe como realiza uma cooperativa. Daí acaba ficando na informalidade e o secretário, o Ivan, vai ter dificuldade lá, na hora de abrir um edital, de encaminhar todo esse processo. A partir disso, então, ter um desenvolvimento de uma infraestrutura, incentivar uma forma de financiar, ou seja, não estou me referindo do poder público municipal, mas de outros meios, de ter uma legislação e regulamentos, ter as parcerias e mensurar o processo. Então, essas são duas metodologias que eu gostaria de compartilhar. e agradecer aqui pelo espaço. Hoje estamos no segundo fórum. No segundo fórum, o ano passado já podemos visualizar avanços relacionados de um fórum para o outro. E, com certeza, nos próximos, nós teremos ainda mais iniciativas e, principalmente, começar a trabalhar mais próximos. Tem muitas ações que muitas vezes... Até vou dar um exemplo. a UFN faz, que é fantástica as ações, que a UFSM também faz o IFAR. Nós criamos uma ação conjunta e esse processo ainda mais ser mais integrado. Apenas um exemplo da instituição de ensino. Assim como os demais órgãos que podem se somar nesse processo. Bom, essa seria minha fala inicial. Obrigado. Obrigado, professor Lucas. De imediato, passamos, então, a palavra ao vereador Gilberto Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores, representando o Poder Legislativo. Está a presença do vereador Werner Rempel, que também nos acompanha junto às galerias. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu quero passar de imediato a palavra para o André Domingues, o DECO, nosso presidente do Condema, porque eu já tenho alguns questionamentos aqui para a gente depois já interagir com os debatedores para que nós possamos avançar na temática. Até por conta do que nós estamos tratando também junto ao Poder Legislativo, eu acho que os questionamentos vão abrir, com certeza, aqui um outro leque de ideias e aprimorar ainda mais o nosso tema aqui. André Domingues, então, para fazer as suas considerações em nome do Condema. Bom dia a todos. Nossa alegria e a nossa responsabilidade de uma abordagem direcionada a um tema tão sensível e que toca dentro de uma problemática social que requer com urgência um encaminhamento e que não é recente. Eu gostaria de solicitar à turma da técnica a possibilidade de utilizar alguns slides que preparei. Não se assustem, não utilizaria todos. Passarei rapidamente algumas pinceladas. Mas é importante que nós possamos localizar constitucionalmente este tema. A começar pelo fundamento da República Federativa, que é a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. E, a partir daí, compreender a finalidade do Estado de promover uma sociedade livre, justa, solidária, de erradicar a pobreza, de corrigir as desigualdades sociais. E aí ele lançaria várias outras disposições constitucionais, a começar pela LIMP, que é a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade, a eficiência. Se nos reportarmos aqui, como bem mencionou o Ivan, a contratação da prestação de um serviço público, nós direcionaremos a um princípio de responsabilidade do Estado também. E a um conjunto legal que garante ou deve garantir uma certa segurança aos atores envolvidos dentro deste fenômeno. E aqui eu me reporto diretamente à lei de resíduos sólidos, onde quero discorrer a análise em relação a alguns artigos. Mas, sempre que nós ouvimos os demais colaboradores e colegas aqui, nós vamos enriquecendo a nossa fala e perguntando se será que vale nós lançarmos um olhar sobre os slides. Peço a atenção de vocês, tem alguma coisa interessante ali. Também destacar a fala do nosso colega Alexandre e o trabalho do Ministério Público em várias áreas dentro da sociedade. Como diria Cláudio Silva, nosso procurador, o Ministério Público é um braço da sociedade. E eu digo mais, é também o cérebro, é também a coluna dorsal. E existe para proteger os interesses da sociedade. Precisamos compreender isto. A inclusão socioeconômica dos catadores. Eu trouxe aqui, inclusive, o jornal. Ele antecede a própria criação do Comitê do Diário, mas, caso alguém queira ver os números, muito bem feita a reportagem pela Pâmela Rubim, os dados que o doutor Alexandre trouxe aqui. É importante nós diagnosticarmos estas realidades. Destacar aqui também os trabalhos do SEBRAE, que é parceiro nosso, lá o Carlos, o André, pessoas que têm desenvolvido uma grande atenção, um grande olhar em vários setores do trabalho. Aliás, concordo contigo, Alexandre. Nós que acompanhamos diariamente, há longo tempo, a realidade do catador, daquele que está na linha de frente, sai quatro, cinco da manhã, que já perdeu muitos dentes e não tem consulta odontológica. E nós acompanhamos essas pessoas nos últimos dez anos, cinco anos, e vamos observando a degradação humana em muitos casos. Isso nos toca. E eu trabalho também com a intermediação de mão de obra, e nós buscamos desenvolver a inclusão deste público. Aí, enalteço o trabalho do secretário João Chaves, o nosso projeto Emprega Santa Maria, trabalhando com as casas de passagem em Santa Maria. Nós temos um mundo novo, nós temos as casas que vão dar essa dignidade do banho, de uma roupa, da organização para que a pessoa se coloque à frente de uma possibilidade de trabalho. Agradecer aqui a Sulclin e outras empresas que estão empregando estes trabalhadores, e são muitos que não querem empregar, e nós temos que pensar e lançar um olhar e um apoio a eles. Mas eu quero falar aqui em nome do Condema. E, falando em nome do Condema, falar em nome de todos os demais conselhos municipais e chamar, em uma reflexão crítica, a falta de reconhecimento da sociedade em relação aos nossos próprios conselhos. Conselho do Idoso, da Criança e do Adolescente. Nós temos o Conselho do Meio Ambiente, que é uma instituição, há 25 anos, trabalhando em prol do meio ambiente, da sociedade. Enaltecer aqui o professor João Francisco, a professora Ana Molina, a professora Letícia Osório, a oitava CRE, o grupo André Andrés da Serra, tantos outros que passaram pelo Condema. Enaltecer aqui a Lise Brasil, a Terezinha Domingues, nossa turma Darcele, muito feliz em ver vocês aqui. Poderia estar o Paulo aqui, poderia estar a Margarete, a Vera, e tantos outros que nós conhecemos. Eu trouxe uma fotinha da nossa saudosa Dona Maria, que faleceu, mas deixou filhos, netos e bisnetos. Eu tenho uma fotinha com ela em 2016, ali no nosso trabalho de atenção aos escradores. E é um trabalho que nós começamos a identificar muito cedo, eu diria, de vago, porque eu fui vizinho da Asmar durante 20 anos. Nós desenvolvemos na Unicinos um projeto que eu trouxe aqui também, alguns registros, reciclando hoje, preservando amanhã. Em 1998, na Unicinos, junto com a Prefeitura de São Leopoldo, junto com o grupo de escoteiros de lá, o grupo Vale dos Sinos, a imprensa local, também um reconhecimento ao empresariado, a PSA Flamingo, que foi a empresa que nos subsidiou à estruturação de um projeto reciclando hoje, preservando amanhã, onde conseguimos alcançar à população mais carente uma atenção, um recurso. Tem um arquivo, segundo tratado, DECO, botei ali no... Mas vamos lá. Eu gostei muito, professora Jadete, quando falaste, perceber, analisar, propor, agir. Nós precisamos revisitar o significado de cada verbo. O que é a percepção? Ter empatia. A empatia é um fenômeno interior que nos conduz a uma ação exterior, que é a solidariedade. E nós estamos nos reportando aqui a solidariedade não enquanto assistencialismo, não enquanto caridade, mas enquanto corresponsabilidade. Nós somos todos corresponsáveis, porque nós somos geradores. Nós já nos reconhecemos enquanto uma sociedade de consumo, mas nós não nos reconhecemos enquanto uma sociedade de descarte. E nós temos que perceber que o custo desse serviço, se são 128 milhões por ano, nós pagamos, porque nós geramos. E se nós temos uma média de 12 mil toneladas mês, e só em Santa Maria são 5 mil toneladas mês, nós temos que repensar o que nós poderíamos reaproveitar dentro deste contexto. Quando assumimos, em 2017, nós tínhamos de 5.800 toneladas apenas 14 toneladas na triagem feita na CRVR. Aumentamos para 170. Aumento significativo? Sim. Razoável? Não. De 5.500 toneladas, calculando 70% que nós poderíamos estar reaproveitando, nós só reaproveitamos o quê? Nem 1%. Então, nós temos que reduzir. Aí entra a ideia do 5R. Recusar, repensar, reduzir, reciclar. Mas vamos lá. Eu tinha notado aqui algumas coisas também, falam muito em olhar sistêmico, uma visão holística em relação a este fenômeno, quais são os demais atores sociais. Trouxemos um dado aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social. Aqueles cadastrados, formalmente, que se declaram recicladores, catadores. Se nós analisarmos os números da Secretaria de Educação, aqueles pais que cadastram, seus filhos inscrevem, seus filhos matriculam, seus filhos, e também se dizem catadores, recicladores, nós temos um número muito significativo de recicladores. Quais aqueles que utilizam cavalos? E qual a realidade deste trabalho na utilização desses animais? Se eu não consigo recurso para o diesel, e é bem verdade, o que eu recolho de resíduo não paga o diesel. Vamos lembrar da contingencialidade do valor do resíduo. Esse último mês baixou muito o vidro, como o baixo é o papelão, o que sobe alumínio e cobre, e a gente tem incidência de práticas criminosas, de tantos roubos e furtos, para extrair o que é o cobre, o alumínio e o ferro, é uma problemática que exige um olhar sistêmico. E quero dizer a vocês, o Condema é parceiro para analisar e propor ações nesse sentido. Não apenas pelo fundo municipal, que hoje temos 2 milhões e 100 mil reais, que podem e devem ser investidos em políticas públicas, de inclusão, de promoção, de trabalho, emprego e renda, de preservação ambiental, mas pelo elemento subjetivo humano que constitui o Condema. São 21 entidades, são safras intelectuais à disposição da sociedade para pensar, refletir e propor ações. Na bem da verdade, o meu slide não é esse, esse eu acho que é da parte da tarde, quando falam em catadores de Santa Maria, o que fazem, o que podem fazer. Eu deixei no protetor de tela, podemos colocar, eu não sei se vai dar tempo aí, mas... É isso aí. Se eu fico pertinho ali para mostrar para vocês, eu não quero assustá-los, tem bastante coisa. Depois eu posso disponibilizar, quem tiver interesse de verificar, turma, se alguém foi meu aluno, sabe que eu gosto de trabalhar sempre com 50, 100 slides, mas o indicado é sempre 5 ou 6. Eu coloquei Estado Democrático de Direitos, Solidariedade Ambiental, porque eu segui uma determinada lógica dentro dessa apresentação, e aí podemos ir passando, vai passando direto. Primeiro, como eu reportei ali, pode ir passando direto, essa parte da finalidade do Estado, pode passar os princípios de legalidade e pessoalidade, aí a Constituição Federal, a Constituição do Estado, em 88, fala em participação. Nós temos que participar. Esse é o verbo que nós mais precisamos refletir e executar. Qual a nossa participação dentro desse contexto? Por favor, vai tocando para frente, vamos lá para os finais, os slides finais. Essa é a campanha que nós lançamos em São Leopoldo, em 98. Reciclando hoje e preservando amanhã. Eu sou um acumulador responsável de tantos e tantos arquivos que nós temos lá. E percebam, essa iniciativa surgiu a partir do momento que umas pessoas foram catar umas latinhas na república onde eu morava. Eu morava com mais de 15 pessoas de uma república, junto da Unicinos. E aí nós fazíamos a festa para arrecadar dinheiro e poder subsidiar alguns custos da casa, produto de limpeza, coisas gerais assim. E, no final, sempre vinha o pessoal coletar as latinhas. E aí nós, dialogando com esses catadores, olha, nós podíamos fazer um projeto para atender melhor vocês. Aí nós fomos catar o quê? Apoio da Unicinos, apoio do PSA, apoio do Grupo de Escoteiros, e conseguimos ali iniciar um grande projeto que teve bons resultados. Podemos tocar para frente aí. Ah, está, está só ali no... Aí, pessoal, o seguinte, as primeiras campanhas do primeiro secretário do meio ambiente do Estado, o secretário Cláudio Langoni, em 1999, antecedeu ao nosso trabalho. Pode passar, são duas sacolinhas que nós distribuímos nos pedágios, indo na frio e indo para a praia, e depois nas universidades. A gente pensou, é muito pouco distribuir a sacolinha, a gente tem que fazer alguma coisa, tomar ações. E aí fizemos a campanha para atender diretamente os catadores. Pode passar, por favor, Lucas. Aí vamos tocando. A responsabilidade do Estado, aí um questionamento, já que eu trago, até onde o Estado é responsável por estes trabalhadores? Nas suas condições. O direito à salubridade. Percebam, com muita dor, nós tivemos que interromper um contrato de coleta em 2018, porque o Tribunal de Contas apontou durante cinco anos consecutivos irregularidades naquele contrato. Então, eu digo, nós, enquanto responsável, o Estado é responsável, iremos compartilhar com a própria cooperativa, eram cinco, a começar pelas mar, a cobrança que, eventualmente, o Tribunal de Contas possa fazer. Então, nós não poderíamos continuar da forma como estava. A partir daí, conseguimos avançar. Pode tocar, por favor, Lucas. Vamos tocando para frente. Essa parte, toda parça que é de responsabilidade. Pode passar. Não passar a responsabilidade, passar algumas considerações de alguns juristas importantes que vão mapear bem. A responsabilidade vinculada à prudência, a responsabilidade vinculada à licitude. Pode passar. Toca para frente aí. Consciência do agente. Como é que nós trabalhamos? Marcelo Caetano é um espanhol, desculpe, um português, também traz boas reflexões. Bruno e Miragem, a princípio de proteção, a confiança no direito administrativo, nós não confiamos muito no Estado, isso é lamentável, nós temos que resgatar a confiança a partir da eficiência do seu serviço. Então, a relação. O Estado é ineficiente neste trabalho de coleta, de destinação, de gerenciamento de resíduos. Então, nós passamos a não acreditar muito no Estado. Então, a gente inverter essa lógica. Pode passar, por favor, Lucas. Vamos lá para o final daí. Vamos chegar na lei de resíduos sólidos. Por favor. Pode ir passando. Aí o meio ambiente, a disposição do meio ambiente específico. Eu trago aqui esses recortes, mas para estimular cada um de vocês, eu repito, estará à disposição esta fala para verificarem autores, disposições legais, e a partir daí uma interpretação um pouco mais ampliada. Pode passar, por favor. O Leonardo Boff, tivemos uma palestra com ele lá em 2010, então, destaquei alguns pontos onde ele fala justamente nesta comunhão de esforços, nesta casa planetária, nestas partes de um mesmo corpo social, nós somos partes de um mesmo corpo social, e nós precisamos lançar um olhar sobre presentes e futuras gerações. Concordo mais uma vez com o Alexandre. Qual é o futuro que eu quero para as minhas crianças? Quando passa lá a filha, os netos e as bisnetas da dona Maria, infelizmente, eu percebo que eles não estão em uma condição mais digna do que a dona Maria. Pior, agravou-se a situação, degradou-se a situação. E não é isso que eu quero ver daqui a cinco anos. O que nós estamos fazendo para melhorar, para garantir assistência médica, assistência odontológica? Por favor, vamos passar, Lucas. O novo paradigma, o Jóres Freitas também, professor da PUC, vai lançar um olhar em relação à questão da emancipação também, não apenas uma regulação, mas um Estado que emancipe, efetivamente. Vamos adiante, vamos adiante, por favor. Pode tocar, Estatuto da Cidade, algumas exposições que podem, desenvolvimento sustentável, tudo isso vincula-se a essa temática, percebam. E eu já proponho aqui um grupo de estudos de trabalho para a gente aprofundar um pouco essa análise. Pode tocar, a gente vai ver licitações sustentáveis também, pode tocar, por favor. Vamos tocando para frente. Propriedade, toca para frente, por favor. Aí a nossa amiga, infelizmente faleceu há dois anos atrás, mas, para mim, uma referência dentro daqueles que trabalham e militam diretamente com os catadores. sempre com alegria, sempre com entusiasmo e sempre com muito trabalho, saindo de casa às seis horas da manhã, nunca reclamando das coisas. Às vezes, é tão egoísta, tão solipicista e tão rabugento, sempre encontrando defeito nos outros. A gente aprende muito com os catadores. Vale a pena sentar e conversar. Por favor, mais um para frente. E aí eu vou destacar. Primeiro, o contêiner laranja que nós tivemos aqui em Santa Maria. Quando nós assumimos, tinha um contêiner que tinha espaço para cinco tipos de resíduos. O último estava lá no Parque da Medianeira, abandonado e enferrujado. E eu pensei, há como reaproveitar esse contêiner? Não. Por quê? Porque não tem alguém que recolha, é difícil recolher o resíduo daquele contêiner. Foi feito, não sei quantos foram feitos no passado, mas aquele não tem condições de dar continuidade. Eu digo, então, vamos criar um contêiner diferenciado. E aí também um pedido que eu faço, que a administração pública mantenha esses contêineres. Por quê? O serviço de descarte legal, que é muito importante, e nós apoiamos e abraçamos, mas ele atende, no primeiro momento, 30 famílias que estão trabalhando lá. Se nós temos 3 mil pessoas, mil famílias, nós estamos muito aquém do ideal. E o contêiner laranja é uma possibilidade de descarte legal. Porque o catador, e basta nós conversarmos com o catador, é aquele que, repito, sai de casa, entra de contêiner em contêiner, passa de casa em casa, cortando o pé com o caco devido, pegando doença, tendo uma vida indigna, e é por isso que eu iniciei a análise destacando o fundamento da dignidade da pessoa humana, que, conforme os precedentes jurisdicionais, são os sustentáculos da felicidade existencial humana. Se eu não tiver dignidade no trabalho, na minha coexistência, eu não tenho felicidade. Um outro precedente vai dizer o seguinte, é o critério hermenêutico de validação de todas as demais normas jurídicas do ornamento jurídico pátrio. Se não respeitarem ou não conclamarem uma dignidade da pessoa humana, não tem validade no ornamento jurídico. E nós estamos buscando a dignidade, na medida que nós conseguimos direcionar um espaço para facilitar o trabalho desses catadores. Vamos tocar. Mais um pouquinho, vamos para frente aqui. Aí as reportagens da época. Só entrar mais um pouquinho. Aqui, pessoal. Aqui eu iniciaria uma análise pormenorizada, e a gente pode fazer em seguida, desta Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apenas até o artigo 9º, por favor, Lucas. Aí nós concluímos. Artigo 9º. Na gestão de gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Mais adiante, nós vamos falar o seguinte, o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos. E ligados ao Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos, vários outros planos. Agora, pergunto a vocês, estamos na Casa Parlamentar, estamos com representação do Poder Executivo. Nós temos um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos em Santa Maria? Santa Maria tem mais de 200 mil eleitores. Nós estamos falando de quase 300 mil pessoas. e estes planos são cobrados para cidades que têm mais de 20 mil habitantes. E nós trabalhamos com essa realidade há mais de 20 anos. Nós temos essa lei há mais de 10 anos. e nós não tivemos ainda a sensibilidade, para não utilizar outro termo, de nos reunir e constituir um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos, atribuindo responsabilidades e consolidando dignidade para as pessoas que trabalham dentro deste universo. Pessoal, eu gostaria de citar várias pessoas aqui, parlamentares presentes, lideranças presentes, mas eu seria, de certa forma, indelicado em enaltecer alguns e não outros. O tempo avança. Então, na pessoa do Divago, que é o nosso presidente da Câmara de Vereadores, representando a sociedade, eu quero deixar este fraternal abraço a todos que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, André. De imediato, passe então a palavra ao nosso vereador, presidente da Casa, Divago. Muito obrigado. Eu vou iniciar as considerações a partir da fala do André Domingues, que representa aqui o Condema, justamente no sentido de que os nossos conselhos, eles precisam, merecem e, legitimamente, devem participar desses debates e da construção das soluções que nós estamos propondo a partir deste diálogo. Porque os principais atores que envolvem o nosso tema do debate hoje, os catadores, interagem com a saúde, com o meio ambiente, com a ciência social, a criança, o adolescente, o idoso. E é necessário, sim, que a gente traga-os para dialogar, para ouvi-los. Mas também chama a atenção e, por isso, o Poder Legislativo também tem essa responsabilidade, quando nós estamos discutindo o orçamento do município, e aqui o presidente da COF, Werner Hemphill, porque 2 milhões num fundo municipal que tem essa prerrogativa de atender demandas socioambientais, nós precisamos fazer com que esse recurso chegue até onde nós estamos propondo. óbvio que isso não pode acontecer por demandas esporádicas. Aí, trago aqui a nossa responsabilidade em relação a provocar, então, essas questões que envolvem o plano municipal do gerenciamento de resíduos. Porque não basta ter o orçamento, é necessário nós termos as condições técnicas e o planejamento adequado para que ele seja da melhor forma investido. E aí, o professor, o professor Lucas traz duas palavras importantes, mensurar o processo. Mensurar o processo para que nós possamos, Jadete, no nosso próximo fórum, já trazer o diagnóstico, os resultados que nós conseguimos vislumbrar em relação a esta organização do processo. Veja bem, falamos do orçamento, da necessidade e de formas técnicas, científicas, para mensurar o processo. Porque os dados que o doutor Alexandre nos traz são extremamente relevantes. Eu confesso que desconheço o doutor Alexandre se nós temos algum outro observatório que dê continuidade à análise desses dados, porque somente eles poderão nos dar o norte para a mensuração do processo, obviamente, mas para que nós consigamos entender na prática se isso está dando certo ou não. Então, mais uma vez, eu destaco aqui, professor, a importância das instituições de ensino que tem sido demandado um esforço tremendo, a gente observa isso, as nossas universidades, o Instituto Federal. Então, resta a nós, Deco, provocarmos isso. Eu estou trazendo essa responsabilidade para o Poder Legislativo, convidando os meus colegas vereadores e vereadoras para participar disso, porque está claro isso. A questão do plano municipal, obviamente, pegando o que o governo federal aponta, inclusive, de soluções para que nós estejamos preparados para uma política pública voltado às questões socioambientais, mas nós precisamos fazer o dever de casa. Eu estou assumindo aqui essa responsabilidade porque nós não podemos chegar no ano que vem e, novamente, aqui repetir a necessidade no plano municipal, que nós estejamos, então, no próximo ano, debatendo aqui as melhorias e o que a gente já avançou em relação a esse plano municipal. Então, aqui, assumindo essa responsabilidade, obviamente, tomando parte de possíveis soluções. Óbvio que esse plano não será constituído tão somente pelos vereadores, como eu disse, os conselhos, as instituições de ensino, enfim, todos os atores são importantíssimos nesse debate para que nós possamos já construir isso juntos. Isso fica como um dever de casa aqui, já tomei nota, para que, a partir do encaminhamento desse segundo fórum, nós possamos já dar o start e iniciar esse planejamento. Obrigado. Obrigado, Deco, pela consideração. Uma outra questão que me chama a atenção em Santa Maria, e também eu quero aqui fazer uma provocação, que bom que nós temos diversas frentes preocupadas, debatendo, insistindo na temática socioambiental, mas nós precisamos também unir esses esforços. Eu participo, praticamente de todos esses movimentos, convidado, por vezes, a gente tem também a representação por meio das nossas instituições, da sociedade civil organizada, desde o comitê do Rio Vacaemirim, das bacias do Rio Vacaemirim, passando também pelo comitê, comitê pelo meio ambiente, organizado junto ao grupo diário, também com a participação da Câmara de Vereadores, a Fundação Moã, o Condema, a CRIA, que está aqui representada também, enfim, mas este fórum, ele possibilita que nós possamos interagir juntos, Homero, porque não adianta eu, lá na região do bairro Campestre, onde nós temos o Rio Vacaemirim, que abastece a barragem de Santa Maria, que contribui com 30% para o abastecimento da cidade, isoladamente tratar do tema lá com a minha comunidade. eu preciso compartilhar isso com todos vocês. Quando nós falamos da questão da falta de saneamento, e que é uma prerrogativa para indicadores não positivos, digamos assim, quando o doutor Alexandre traz os dados vinculados às questões sociais, socioambientais de saúde, eu tenho que trazer esse alerta, porque nós estamos tratando da questão dos catadores, e os dados nos mostram o que precede a condição e a situação com que esse trabalho está sendo demandado aqui em Santa Maria. Veja bem, não é tão somente uma questão do equipamento, tão somente uma questão da condição física, mas sim o que precede isso. Regiões sem ensinamento básico, o não acesso a uma educação, não vamos nem falar se é uma educação de qualidade, primeiro, o acesso à educação, segundo, as questões que envolvem a manutenção básica da saúde. Então, veja bem, o papel fundamental da assistência social, do desenvolvimento social, para que nós possamos, a partir de então, projetar o que nós queremos para o futuro. Doutor Alexandre, parece o meu pai falando, 30 anos antes, eu estou com 35 anos, então, eu tinha 5 anos de idade, quando nós passávamos na Rio Branco, num chevette, e o pai parou o carro e conversou, e parecia que estava conversando com dois adultos, porque da mesma forma como ele conversa hoje com meu irmão e comigo. E havia uma família trabalhando e as crianças ajudando na catação. e o meu pai deu uma aula para nós sobre as questões que envolvem a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. E eu observo que passaram 30 anos e esta cena continua a ser repetindo. Quer dizer que estamos avançando, mas há passos muito lentos. Eu tinha 5 anos e esta cena não sai da minha memória. E hoje, com a responsabilidade que nós temos junto ao poder público, em especial as tomadas de decisão que essa casa participa efetivamente, eu me sinto parte responsável por ajudar a buscar essa solução. Eu combinei com o Ivan e eu quero fazer uma pergunta justamente para a gente já começar a dar um norte e apontar algumas situações muito técnicas, mas necessárias a serem debatidas aqui. Nós temos alguns modelos que foram apresentados, modelos de cooperativas, o professor Lucas Ávila trouxe exemplos e nós trouxemos aqui no ano passado também algumas cooperativas que são de destaque também no nosso estado. Ivan, dentro desses estudos que foram feitos, obviamente, para que a gente pudesse chegar hoje no start, digamos assim, da colégio seletiva, é possível nós termos um dado das cooperativas que já atuam no nosso estado, qual que é a média de renda, digamos assim, dos cooperados, porque a partir disso a gente consegue estabelecer em que níveis nós poderemos chegar de obtenção de renda para compararmos se essa renda ela é compatível para uma qualidade de vida ou se isso ainda deverá ser complementado por serviços de assistência e aí reforço mais uma vez aqui a necessidade de uma força-tarefa por conta do município, do estado e da federação, porque com esse dado que é possível de ser mensurado, nós conseguiremos projetar, então, em Santa Maria, não a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo, aonde nós queremos chegar, se isso necessariamente terá que ser subsidiado pelo município, pelo fundo, quem sabe, via condema, mas eu acho que é um dado extremamente importante. Então, a pergunta é essa, dentro dos estudos, qual é a renda média das regiões, dos catadores nas regiões onde já está consolidado essa questão da coletiva pelos catadores e que índices nós podemos alcançar a médio e longo prazo em Santa Maria? Então, eu abro aqui já com essas perguntas para que nós possamos fazer essa segunda, esse segundo momento aqui de interação, então, entre os debatedores. Por favor, Ivan. Agora tem dois. Então, eu acho que é uma, a realidade, e eu vou trazer alguns contextos, eu sempre digo e eu acho que eu esqueci de elogiar na minha fala da mesma forma que você me elogiou, hoje o contrato com a Asmar só foi possível pelo trabalho do Ministério Público do Trabalho. Eu brinco que eu tinha desenhado todo o sistema baseado que não havia nenhuma associação que tivesse um caminhão com as mínimas capacidades de fazer a coleta. Então, eu dizia, a gente vai contratar a triagem para uma associação e eu já consigo dizer que não tem como uma associação fazer a coleta porta a porta. No dia que eu fui conversar com a dona Margareth para a triagem, de começar a estruturar, ver o licenciamento, ver toda essa parte, foi um dia depois que ela recebeu o caminhão. Eu saí da reunião tipo assim, perfeito, resolveu um problema que eu tinha e facilitou muito a vida. parabenizar muito esse esforço e porque eu volto também a dizer o esforço. Acompanhando esse sistema, algumas condições foram cobradas da dona Margareth e da Asmar em função da ajuda e uma delas era aumentar o número de pessoal e era uma coisa que não é fácil. Hoje, a realidade, ou melhor, era, felizmente, quando eu cheguei para conversar, para entender o sistema, na associação, então, sem um apoio do poder público, vamos supor que o máximo de rendimento médio no mês fosse 700 reais. Isso é um valor que dá uma sobrevivência mínima se isso. E, quando a gente foi buscar fora as realidades, a gente encontrou diferentes, obviamente, todas essas com aportes e contratos com o poder executivo, de associações conseguindo pagar em torno de 1.300 reais até o ápice que a gente conseguiu acompanhar, que daí é uma situação que em Santa Maria não é possível, que é uma estação de triagem completa, ou seja, quando o município não tem um aterro na própria cidade, existe uma estação de transbordo, ou seja, todo o resíduo coletado é descartado naquele local, que é então passado para veículos maiores para direcionar para o aterro. E, com isso, nessa realidade, se consegue triar todo o resíduo produzido no município. E, nessa cooperativa, os cooperados ganhavam mais que três salários mínimos. Então, é uma realidade muito utópica para Santa Maria por enquanto, mas é possível. Hoje, com o nosso contrato, na hora de confeccionar ele, foi feito todo o dimensionamento. E aí, eu volto a dizer do Deco, o trabalho para legalizar um contrato desses não é simples. Hoje, o TCL tem muito apontamento, ainda mais que é o assunto dos nossos contratos de resíduos, então, eles têm uma estrelinha especial pelo volume de valores, e acaba que o da seletiva entra na mesma... Então, foi feita toda uma tabela de custos e ali a gente garante para o número especificado no projeto, é um salário mínimo, a contribuição do INSS e um vale-transporte. Então, são as três coisas que a gente consegue delimitar. Só que a concepção e a realidade disso, do impacto que esse contrato tem na associação, ele é muito mais complexo. porque eu já ouvi, quando a gente estava discutindo muito esse projeto, porque se dividir o valor total do contrato entre o número de pessoas não dá nem dois mil reais para cada um. Eu digo, gente, vocês têm que entender, existe o montante do contrato, existe o montante de verbas e tem que considerar todos os gastos fixos que já existiam que o contrato abate. Então, hoje, pelo que a gente está acompanhando esse primeiro mês, vai ser um pagamento médio superior a esses mil e trezentos reais. E eu digo que, porque o modo de partilha e o modo de divisão já teve o primeiro adiantamento no contrato e teve gente que recebeu o adiantamento do mês superior a esse valor. Então, nessa situação da Asmar, a gente já teve uma mudança de realidade. E o que acontece? A Asmar, ela já presta outros serviços. Então, por enquanto, ela tem o número mínimo para prestar os serviços do município. Então, tem espaço. E tem espaço para agregar pelo menos mais umas oito pessoas, no mínimo. Que financeiramente as pessoas continuariam ganhando esse valor. Só que o que acontece? Existia muito essa ideia dos setecentos reais. O catador individual, o catador que está na rua, ele consegue tirar mais que isso, seguindo os horários dele, recebendo diariamente, porque a gente sabe a necessidade de um planejamento financeiro para aquele salário do início do mês durar o mês inteiro. Não é uma coisa simples. Eu, pelo menos pessoalmente, tenho um problema com isso. Então, imagina tirar uma pessoa e propor... Ah, você vai trabalhar em horário das seis às quatorze, supomos, e você vai ganhar dia quinze e dia trinta. essa realidade muda. Então, quando você começa a dar essa opção e essa opção ela ser, então, vantajosa, a gente começa, então, a atrair outras pessoas. Então, sim, é um salário que era de uma realidade extremamente baixa, nós conseguimos, então, em Santa Maria já subir, pelo menos, com esse contrato, e a gente acredita que vai cada vez melhorar e abranger mais pessoas. E isso num espaço curto de tempo, porque ele já, Santa Maria já apresenta a demanda. Então, é bem interessante essa análise. Obrigado pela pergunta. Se me permitir, Tejivago, sabe que passam-se os anos, modificam-se algumas regiões, mas os números se equiparam. Ivan, nós analisamos em 2018 uma média de o que cada catador recebia, e é entre 600 e 3 mil reais. E, nisso, agradeço ao pessoal do Condesuz, da Quarta Colônia, especialmente Restinga e Agudo. Restinga Seca tem exemplos muito bons de organização, de planejamento. E esta variabilidade, esta contingencialidade no que cada um vai ganhar depende muito da forma como o município acolhe e promove. Se o município abraça, e alguns municípios menores é melhor de trabalhar, já há uma cultura, as pessoas já direcionam o resíduo, qual é o resíduo de maior incidência? Se eu for para a região da Serra, Caxias do Sul, São Marcos, Farropilha, eu vou ter muito resíduo que vale mais do que em outras regiões. Então, naturalmente, a pessoa vai ganhar mais. Mas também está vinculado à perspectiva de associação ou não, de cooperação ou não, de estar cooperado. E eu até chamo aqui os catadores e os representantes de catadores, porque eu compreendo que aqui também vem a ser um espaço de tribuna livre para que se manifestem. Muitos não querem se associar porque há uma disciplina de horário, de cumprimento de algumas regras. Então, mais vale eu sair de casa no horário que eu bem entender, desenvolver atividade dentro da minha liberdade de atuação e buscar, a partir daí, condições melhores e ganhos maiores. E é o que alegam, eu não quero me associar porque eu ganho mais trabalhando sozinho. Então, atingindo assim, R$ 3 mil, são casos mais isolados. A grande maioria ganha menos de R$ 1 mil. E o que nós fizemos com menos de R$ 1 mil? E aí vem uma análise que nós temos que fazer de forma muito crítica, é o seguinte, até que ponto a política pública de determinadas benefícios sociais, de bolsas, retira também o trabalhador do encorajamento para desenvolver a sua atividade. E eu não posso retirar este auxílio. Nós temos que manter o auxílio social, mas encorajar as pessoas a desenvolver um determinado trabalho. Isso se aplica, doutor Alexandre, à pessoa com deficiência, isso é o ingresso no mercado de trabalho. Tem famílias que não querem, por quê? Vai deixar de ganhar assistência social, um valor que, para eles, é muito bem-vindo e necessário. Então, nós temos que nos reportar a isso e, fundamentalmente, repito, escutar os catadores. Eu peço encarecidamente, tendo algum catador aqui, a palavra é de vocês, essa casa é de vocês, nós estamos aqui por vocês. Nós temos o Marcos Vinícius, que é uma referência para mim na área da reciclagem, e aqui a minha gratidão, o trabalho que tem desenvolvido, Marcos Vinícius. Se nós temos o Batalhão do Bem, linkando o empresário Carlinhos Costa Beber, linkando o Tratado de Cidadão, a Terceira Divisão do Exército, o IFAR, o Ministério Público do Trabalho, muito cedeu também em prol da atualização do teu trabalho. E eu acho que existem inúmeras formas de nós aumentarmos o ganho destes trabalhadores, inclusive profissionalizando esta atribuição. Como é que nós vamos desenvolver isso? É um case que está apresentando este desafio e eu sei que juntos nós podemos dar uma melhor resposta. Mas o que cada um vai ganhar depende da cidade, da região e também do valor atribuído a cada resíduo. O vidro colorido não vale praticamente nada. Nada, nada. Ninguém mais quer saber de vidro colorido. Vidro transparente vale um pouquinho, bem pouquinho. Aí tem papelão, tem vários tipos de papel. repito, há uma oscilação muito grande no preço pago por cada um destes resíduos. E nós estaríamos aí diante de um cartel, nós estaríamos aí diante também de grupos economicamente fortalecidos que conseguem, ao arrepio do Estado, manipular estes valores, manipular, que eu digo assim, determinar quando baixa e quando sobe determinados valores. O nosso olhar tem que chamar muitos mais atores para cá e mergulhar dentro de uma análise bem realista em relação a isso. Para o senhor Amaro Toqueto, também nosso reconhecimento do seu trabalho, a Fátima do Grupo Moan, da OAB também, e tantos outros que eu vejo aqui, agradecer a participação. Ah, especialmente a imprensa, ao Renato Oliveira aqui, a nossa gratidão, Renato, e a todos os meios de comunicação que dão visibilidade a estas justas ações. Muito obrigado. tu és um guerreiro, Renato, que bom que tu estás aqui com a gente. Obrigado, André. Eu acho que, dependendo de hoje, até então foi falado, a gente tem uma cidade diferenciada, mas não consegue avançar. Nós temos grandes instituições de ensino, altamente competentes e capazes no que fazem. A observação do Gilvan, desculpa, do Givago, há 30 anos atrás, onde recebeu uma aula de cidadania do próprio pai. Nós temos muitos dados, temos muita informação, temos modelos para serem estudados, temos as observações que o André acaba de fazer e eu fico, às vezes, fazendo a seguinte reflexão, onde estamos falhando quando toda essa caminhada que estamos traçando, com a perspectiva sempre da motivação de que as coisas irão acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente se depara com a realidade daquelas pessoas que estão lá no seu trabalho mais humilde e que a vida para elas não melhora nunca, só piora. Então, alguma coisa nós temos que realmente repensar, talvez até na nossa própria forma de agir, para que a gente possa reconstruir alguns instrumentos legais e que amparem essas pessoas e que a gente dê autonomia de trabalho e renda. esse é o papel, é o nosso papel, enquanto instituição, de olhar para a sociedade mudando e gerando uma transformação para melhor. Eu acompanho de longa data o trabalho da professora Marta Toqueto, foi um exemplo dentro da universidade, quando iniciou o trabalho de coleta, que a gente se espelhava muito, o quanto nós temos de potencial instalado, não só aqui falando da Universidade Federal, mas a UFN, o Instituto Farroupilha e tantos outros órgãos que podem efetivamente contribuir. Mas me toca muito mais hoje, neste momento, a possibilidade de estar aqui representando a Proreitoria de Extensão, o compromisso do Givago e, quem sabe, no terceiro Fórum, nós estejamos analisando os termos do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Acho que, se a gente conseguir fazer isso, eu acho que este evento de hoje já cumpriu a sua função. E a universidade sempre é parceira em todas as atividades e eu fico muito lisonjeado de ter ouvido os dados tão efetivos. A gente tem tudo na mão. Está faltando alguma... Está faltando algum meio de conexão para que a gente possa montar um efetivo plano. Nós temos competência, temos know-how, é uma cidade diferenciada sobre todos os aspectos. o maior índice de pessoas qualificadas do Brasil por quilômetro quadrado está em Santa Maria. Não é possível que a gente não tenha um plano ainda para dar e para servir de exemplo para o resto do Brasil. Então, fica aí a disponibilidade da universidade. Essa seria a minha intervenção final. E eu acho que... O doutor Alexandre está com a palavra. Por favor. Eu só queria complementar uma informação. O senhor disse muito bem. Nós temos dados, temos instrumentos, temos conhecimentos e temos dispositivos legais que autorizam a gente a agir. Então, só para complementar a fala do André e do Ivan, a renda dos trabalhadores nas associações também depende muito do material comercializado. Por exemplo, o vidro, ele tem um valor agregado muito baixo. Três, quatro centavos a depender da cor para comercialização triturada. Mas, se a gente fizer o caminho inverso, aquelas garrafas de vidro, de suco, de um litro e meio, elas pesam em média 700 gramas. O custo da tonelada é 375 reais entre coleta e deposição em aterro final. Multiplicado continha de padaria, 30 centavos cada garrafa que o município gasta para recolher e enterrar no aterro. O custo de comercialização, a renda para a associação talvez não seja muito alta. Mas, o custo para o poder público entre coletar e aterrar, além do custo ambiental, é gigantesco. Então, e aí é um chamado que eu faço, inclusive, se possível, a gente utilizar o Condema para isso, criar algum mecanismo. E isso, eu sempre falava, e falava para as maras, e falo para todo mundo, enquanto Ministério Público, que a gente faz algumas destinações de recursos. Fazer um custo, o custo de aquisição de um equipamento para triturar o vidro, aproximadamente 100 mil reais, uma linha de produção. Obviamente que uma associação não vai ter condições de pegar 100 mil reais e adquirir. Mas se, com recursos públicos, se consegue fazer algum investimento e se adquire, o custo para o poder público na coleta vai reduzir significativamente. Isso é garrafa de vidro, garrafinha long neck. E tem lá na lei acordos setoriais. Eu não vejo hoje nos supermercados, por exemplo, nenhum ponto de coleta para vidro. São Paulo, por exemplo, hoje tem... Não tem, a gente não... Tem um mercado que tem. Não é, vai com a Robita. Então, há uma predisposição. Alguém precisa mobilizar o pessoal para a gente colocar. Teve reuniões que nós temos restaurantes, temos supermercados. Eles colocam o mercado a lei e falam e são responsáveis por isso. Por exemplo, tubos de desodorante. Ele tem o gás, ele tem o alumínio e tem o plástico. Se eu começar a desmontar ele, tudo é comercializado. Em São Paulo, já tem empresas que retiram o gás do tubo do desodorante e comercializam aquele tubo, o alumínio, o gás e o plástico. Ele é desmontável. O que a gente faz hoje? Coloca dentro de um container, muitas vezes passa o catador, porque até sem o conhecimento chega lá e bate na lixeira, estoura o gás e já está no ambiente. E ele comercializa a latinha, porque ele vai ganhar três, quatro reais pelo quilo da latinha do alumínio. Então, a gente tem mecanismos legais para implementar. O que a gente precisa fazer? Onde é que a gente quer atacar primeiro? Já avançamos na coleta porta a porta. Nós temos os grandes geradores. Talvez esse seja um ponto de se pensar. E aí, sim, com recursos. Bom, o Condema tem dois milhões e cem... Deco não é nenhuma pressão. É só um sentido. Bom, existe recurso. Com todo respeito, muitas vezes se vê aquisição de placa fotovoltaica para instituir estamos X. Não é um demérito, é um projeto que foi apresentado. Mas existem outras questões ambientais que a gente precisa tratar. Então, se eu pegar a associação, hoje, por exemplo, no contrato que a Asmar tem, os custos operacionais que eles tinham, eles eram integralmente suportados pela venda do produto. Então, comercializava 25 mil reais por mês, 15 mil era de despesas com combustível, isso, aquilo, sobrava 10 para repartir. Hoje, não. Tem a renda de um salário mínimo e esses 25 mil que são despesas operacionais, 15 mil que eram despesas operacionais, já estão abarcados no contrato do município. Então, você acaba aumentando a renda. Estimamos, o objetivo era que fosse uma renda superior a 2 mil reais para cada uma das pessoas, e sim, como disse o Ivan, uma forma de chamar outros catadores para que ingressassem dentro da cooperativa. Mas a gente pode mudar. Pode mudar com vidro, óleo de cozinha. O óleo de cozinha, esses dias foi noticiado, tem uma empresa que está recolhendo nas escolas. Isso também pode ser comercializado, porque, muitas vezes, se larga no ralo, isso é um topicano, cai na água, muitas vezes, quanto se gasta de produto químico, qual é o investimento que a Corsã precisa fazer para tratar esta água que está poluída, quando não se joga na beira de um rio. Então, tem todo esse custo ambiental que, talvez, financeiramente para a associação, porque iniciativa privada, ela investe 100 mil, ela tem que recuperar este investimento. Se o poder público mudar a dinâmica e pensar, eu faço investimento não pensando em recuperar, mas sim tentando evitar degradação ambiental e o custo ambiental, aí sim se torna atrativo e a gente pode trabalhar com outros materiais, inclusive sem um paradigma nisso tudo. eu quero aproveitar o tempo que nos resta e trazer aqui uma questão que eu também eu tomei nota. A questão da ampliação do serviço, obviamente, ela requer novos investimentos e, de alguma forma, a interação da sociedade de modo geral para que isso aconteça de forma eficiente. Nós estamos com um primeiro modelo. Óbvio que há exemplo de outros municípios e outros estados e eu sempre vou repetir aqui, Jadete, o exemplo de Cascavel, porque estive lá, próximo mês provavelmente estarei retornando, porque Cascavel, dado de novo o exemplo, primeiro município, acho que do Brasil, a adquirir para a frota do transporte coletivo, ônibus elétricos. Então, isso é um case de sucesso e a gente tem que buscar esses bons exemplos. Ah, mas lá é diferente, lá é outra cultura, lá tem indústria, enfim. Mas, 20 anos antes, esse processo foi iniciado. Então, nós estamos falando de um processo construído ao longo do tempo. Nós estamos dando esse início também, né, Ivan? para que nós possamos avançar dentro desse planejamento para outras regiões da cidade, o que que se faz necessário? De modo bem simples, objetivo e direto, para que a comunidade que nos assiste, que nos prestigia hoje aqui também nas galerias, para que a gente comece a tomar consciência quais são os princípios básicos para a ampliação desse serviço, por meio das cooperativas e associados, no sentido que, no momento oportuno, a médio e longo prazo, se não a totalidade, mas quase a totalidade da cidade seja atendida pelo serviço de declaração seletiva. Então, deixa eu afastar um pouco. Eu sou muito, como eu já disse mais uma vez, eu não sei se eu sou realista ou pessimista. Então, eu estou da ideia de começar pequeno, garantir que funciona, entender o sistema e começar a avançar. Então, hoje, quando a gente estava lá em setembro, e depois, posteriormente, em janeiro, que foi quando já começou esse movimento mais forte, qual era as duas garantias que eu queria ter? E ouvindo várias reclamações do passado, então era as maras não passavam no horário certo? Ah, porque uma semana vem, outra semana não vem, porque vai, não vai, marca, não aparece, eu quero. Eu digo, tá, primeira coisa, garantir a constância do serviço. Sem constância, a gente não gera hábito, sem hábito, a gente não gera educação ambiental e triagem. Então, primeiro ponto, garantir impreterivelmente que o caminhão vai passar na rua que a gente disse que ele vai passar no horário e no dia que a gente disse que ele vai passar. É o primeiro passo. O segundo passo, se teve a ideia de que, no momento que eu faço a triagem do meu resíduo e esse resíduo eu descubro que ele foi para o aterro, qual é o sentido de eu fazer minha triagem em casa? Nenhum. Então, a gente já tem essa outra barreira. Então, quais são os dois balizadores do avanço? Que sempre passe a coleta e que nenhum grama coletado de material reciclável vá para o aterro. Então, o que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que é o meu sistema, porque o contrato da Asmar ele é dividido em dois itens. É importante deixar bem isso destacado. A gente paga pelo sistema de coleta. Então, o valor aproximado, como são valores públicos, dá mais ou menos 20 mil reais pela coleta, que paga seis associados, o caminhão, o diesel, a depreciação, a manutenção, o pneu, o IPVA, tudo o que você imaginar de custos, como qualquer outra empresa. Então, por exemplo, a gente pega o contrato da Sustentara e exatamente os mesmos índices só mudam os valores do caminhão, que a gente está falando no universo de dois milhões e um caminhão. Então, muda a escala. E a gente tem o contrato de triagem. O que acontece? Muita coisa é feita de forma manual, muita coisa estava estragada, não se tinha... Bem, os valores, agora, no primeiro mês, eu acho que grande parte do contrato nem vai para partilha porque foi para pagar a conta. Começou a vir em boleto, porque agora a fiscalização exige um contrato, uma fiscalização muito esmiuçada, peço uma palavra, do financeiro, exatamente porque o TCE cai em cima. Ah, não, mas está fazendo a partilha porque não é um contrato tradicional, porque não tem a prestação de contas padrão de uma empresa, perfeito. Então, são as duas coisas que eu quero dizer. a gente tem dois núcleos. Então, a gente tem a triagem e a gente tem a coleta. A coleta depende 100% da participação das pessoas. Eu consigo aumentar a coleta, só que volta ao ponto inicial. Eu não vou ter resíduo reciclável indo para aterro. Então, eu preciso garantir que a minha triagem está funcionando. É um dimensionamento prévio. há uma situação específica nas marcas que a gente está lidando, que durante a pandemia eles tiveram vários períodos que eles não puderam trabalhar, só que as pessoas continuaram produzindo resíduo. Então, hoje a gente está numa missão de limpar o galpão para entender exatamente qual, ou seja, tem um passivo tão grande de resíduo que eles estão produzindo no máximo, está tendo esse resultado, só que eu não sei se o resíduo que está entrando pela coleta, ele está sendo triado, está aumentando, está diminuindo e eu não sei qual é a real capacidade de triagem. No momento que essa real capacidade é comprovada que não, está entrando resíduo, está sobrando tempo para triar, vamos aumentar o contrato da coleta, vamos atender mais 12 bairros, vamos estudar qual é a possibilidade. E, de novo, o sistema vai aumentando. No momento que eu tenho a capacidade de triagem, eu tenho a coleta, essa coleta se paga, então, a ASMAR não depende do material coletado para passar, daí vem aquela função de periodicidade, de não falhar, e assim ele vai avançando. E, junto, obviamente, o sucesso do sistema mesmo depende, então, da educação ambiental. Isso é um trabalho de gerações. isso, sim, não é ser pessimista, é ser bem realista, isso é uma coisa que a gente vai mudar com muito tempo. A gente falou muito em cidade pequena, eu sempre gosto de dizer que a problemática do resíduo é exponencial pelo tamanho da cidade. Eu vim de uma cidade chamada de Panambi, Panambi é uma cidade bem, aquela famosa coletoração alemã, muito certinha, eu lembro de estar com, sei lá, na pré-escola e ir visitar o antigo lixão, que na época ainda era um lixão, mas tinha uma estação de triagem onde a população já dividia, então, entre seco e úmido. Então, essa triagem já era feita e o seco era classificado para venda. Isso a gente está falando nos anos 2000. E já tinha esse costume. Minha mãe, quando veio para Santa Maria, ela se mudou faz pouco, ela dizia, Ivan, me dói misturar o resíduo aqui. E ela me olhava com uma cara e eu sei que tu que vai resolver isso. Eu digo, estou tentando, estou tentando. se me permitirem, Ivan, Jivago, colegas na mesa, primeiro, destacar um trabalho jornalístico do Ricardo Ritzel, que nos anos 90, início dos anos 90, fez um documentário no lixão de Santa Maria. E é um documentário que a gente vê e chora, porque ele entrevista um casal que morava no lixão e esse casal começa a mostrar as coisas que eles tinham na sua casa, que eram todas as vindas do lixão. Então, os brinquedinhos e a ingenuidade, a pureza deste casal falando neste vídeo, nesta produção, do então, iniciando os trabalhos de jornalismo, Ricardo Ritzel. Eu quero destacar aqui também as pessoas que estão na linha de frente destes trabalhos. Alexandre, falaste no vidro. Muito pouca gente se importa com o vidro. O Fábio e a Marciane da Maringá Metais, até onde eu sei, são os únicos que recolhem e destinam corretamente o vidro. Estão licenciados para isso. Os únicos. Em toda a região central. Mas Santa Maria nós não conseguimos transformar este vidro que é 100% reciclável. O vidro é 100% reciclável porque nós não temos equipamentos necessários. Então, nós temos que constituir através do Estado o equipamento para que esse vidro não tenha que ir para São Leopoldo, não tenha que ir para Caxias para dar uma destinação. Olhe as toneladas do combustível que você gasta por uma matéria-prima que hoje, infelizmente, não tem valor. Mas vamos lá. Sabem que a Maringá Metais, ela foi autuada para a Prefeitura em 2018 porque ela construiu um pavilhão com uma dimensão um pouco maior do que aquela que tinha sido acordada. E isso gerou mais de 30 dias de paralisação no seu trabalho. E eu perdi a conta de quantos empresários foram me pedir suplicar para que nós liberássemos a operação na Maringá Metais. porque todo o volume de vidro produzido em cada bar, em cada restaurante, em cada empresa, estava ou sendo colocado nos containers ou indo para os arroios. E nós tivemos, naquele mês, o maior volume de peso dentro da coleta e destinação de resíduos para o aterro. E é bem como tu falaste. O vidro pesa muito para o município ter que destinar. quando nós criamos o contêiner laranja, nós fizemos um estudo que seria possível colocar 150 contêineres laranja, contratar um caminhão específico para recolher os resíduos do laranja e levar para a cooperativa por um adicional de 28 mil reais por mês no contrato. Isso não é nada para quem gasta 1 milhão e 800 mil reais por mês nos focos determinados. Sem os lixos, são 118 pontos regulares de destinação de lixo. Fora esses 118 pontos, o que tem tradicional, 1 milhão e 800. Mas não podia, pela Procuradoria Geral do Município, na época, dizer, nós não podemos mexer nisso. Não tem como fazer um aditamento neste contrato, nesse sentido. E eu fiz ver que nós iríamos economizar e muito pela pesagem que chega na destinação final. Mas a questão do Maringá, nós conseguimos resolver e atendendo. Percebam, muitas vezes é um reciclador ligado a ele e tem inúmeras pessoas quantas dezenas ou centenas de empreendedores que a Margarete entrega uma certificação de que está recebendo os resíduos. Isso é importante, é uma cobrança legal que você tem. Mas vamos lá. Nós estamos aqui com o Carlos de Nardim Dotto. Obrigado pela sua participação aqui, Dotto. E tu és um exemplo também na transformação do óleo de cozinha em sabão. Aliás, muito bom o teu sabão. Estou utilizando direto lá em casa, faz bastante espuma, está aprovado o produto. Nós estamos o João Heitor da Companhia do Óleo e toda a turma da Companhia do Óleo também que tem trabalhado não só nas escolas, mas também nos quartéis. Temos que ampliar este trabalho e potencializar estes trabalhadores dentro deste serviço. E eu gostaria de fazer uma propaganda aqui da minha amiga Lise Brasil, que além de ter um bom gosto, e a gente vê no produto que ela está desenvolvendo, aliás, todos esses enfeites aqui, está de parabéns, Lise. Eu até peço uma salva de palmas para a Lise, porque toda a turma da Arcele, a Mar, que é a Associação Mãos na Reciclagem. Marta, parabéns, Marta. Como nós somos células do mesmo tecido, partes do mesmo corpo, cada um com uma função, está lá em Romanos. A gente tem que reconhecer isso. Aliás, quem tiver interesse, eu sei que a Lise já está comercializando para fazer aqui o... Como é que você chama? o marketing do produto. Pessoal, a indústria têxtil representa o segundo maior poluidor do mundo. E aí eu parabenizo, mais uma vez, o Marcos Vinícius por estar lançando um olhar sobre este produto. Quanto o quartel iria gastar para destinar estes resíduos da forma adequada? E o que nós estamos conseguindo fazer com este material? Então, nós temos que seguir estes bons exemplos e, mais, exportar estes bons exemplos. E eu termino a minha fala porque eu vi uma mão muito importante levantada e agradeço a participação da professora Marta que está com a senhora a palavra. Tem o microfone ali, por favor. Professora Marta, por favor. Pode usar a tribuna. A plateia é para participar também, porque a mesa acaba nos provocando com muitos pontos importantes e interessantes que nós também ficamos tentados a questionar. Então, aproveitando a fala do André, eu entendo essa preocupação, por exemplo, com os resíduos, com a destinação e a gente ter, por exemplo, essa preocupação com a questão do vidro, que tem todo esse contexto muito bem explicado pela mesa, porém, eu acho que o problema configurado ele não justifica, e não estou querendo fazer um juízo porque não conheço a situação, mas a questão da empresa específica citada pelo André da Maringá na questão do licenciamento e da divergência, eu acho que o problema não justifica que isso seja levado, que o poder público seja condescendente com um projeto que ele não atende como ele foi iniciado. Eu entendo que as leis estão para serem cumpridas e cumpridas por todos. Então, o fato de termos um problema não justifica que se abra uma brechinha para que as coisas aconteçam. Outra questão que eu acho importante, e eu bati palma e manifestei quando o representante do Ministério falou, com relação à responsabilização, que eu acho um aspecto muito importante, a gente não se debruçar apenas sobre o fim, quando o resíduo está gerado. Aí nós temos que fazer, tipo bombeiro, sair correndo atrás do que a gente vai fazer com esse resíduo. Mas a gente trabalhar de uma maneira proativa, de uma maneira preventiva. E essa colocação da responsabilização dos grandes empreendimentos, que livremente distribuem sacolas plásticas, vendem os seus produtos, lucram com isso e não têm a menor responsabilidade sobre o fim da cadeia. então se fala tanto nessa circularidade e essa circularidade ela não tem que valer só para o cidadão, tem que valer para o cidadão sim, mas tem que valer para as grandes empresas que estão lucrando com toda essa geração, com todo esse incentivo a um consumo cada vez mais exacerbado. Então, por que não os supermercados terem locais para coletar a sacolinha de plástico, o saco de plástico, a garrafa? Hoje está tão na moda a questão de bebidas artesanais, eu fico sempre me debatendo e foi falado muito aqui do preço do vidro claro, escuro e assim por diante e tritura, não tritura. Gente, esse é gerado por alguém, esse é gerado por uma fábrica que foi colocada, não importa se ela é pequena, na hora que ela foi, teve a licença para operar, ela tem que pensar que depois que a cerveja dela foi bebida, vai sobrar tampinha, vai sobrar garrafa, e de quem é esse custo? É meu? É do poder público? É de todos. Então, quando a gente pensa nessa circularidade, a gente tem que pensar na circularidade inclusive dos atores. Quando o professor Lucas falou sobre a questão dos acordos setoriais, esses acordos precisam ser estabelecidos, não é só pensar que nós temos que colocar uma indústria para beneficiar o vidro, nós temos que pensar é antes desse vidro ser gerado, como que essa empresa vai fazer a logística para o recolhimento dessa bebida, dessa geleia, desse produto que ela coloca. Eu sempre me debato, ontem fiz uma palestra e coloco sobre a questão dos custos ambientais. Existe um custo ambiental que eu não vejo ser falado, que é o do meio ambiente. Quando se fala nesse enterrar o resíduo, quem é que paga essa conta? Não é só pagar para enterrar, é pagar por todo esse tempo que esse vidro, por exemplo, vai ficar infinitamente enterrado. É o plástico que vai ficar centenas de anos, gerações e gerações. Então, esse custo ambiental tem que começar a aparecer na conta. O meio ambiente não é uma latrina, não é um almoxarifado que nós vamos lá, catamos as coisas, processamos e largamos na lata do lixo, damos as costas e consumimos de novo. Então, neste plano de vago que está sendo pensado no plano municipal dos resíduos, a gente tem que pensar nisso, é pensar não só no final, depois que o resíduo está gerado e que o problema está criado. Quando tem um restaurante que entrega quentinhas em bandejas de isopor, ele tem que ter responsabilidade sobre esse prato de isopor que ele está lançando. por que ele compra? Porque é mais barato. Quer dizer, essa conta, mais barato para quem? Mais barato só nesse preço e no meio ambiente, quanto custa? Ninguém faz essa conta? Então, esses aspectos, eu acho que eles são extremamente importantes e por isso que eu bati palmas quando eu ouvi alguém falar sobre essa questão, que é uma questão que me angustia muito, é não a gente pensar só no final, mas a gente pensar de uma forma holística, de uma forma circular e se debruçar sobre isso. Então, eu acho que este plano municipal e Santa Maria pode dar um exemplo e ter um protagonismo na elaboração deste plano é se ela pensar não apenas quando a gente fazia a lista. O que a gente faz com o alumínio? Ah, faz isso. O que a gente faz com o vidro? Ah, a gente faz isso. Com o plástico, a gente faz isso. Mas, assim, o que a gente pode fazer para reduzir esses tipos de plástico? Nós queremos reduzir, por exemplo, o isopor no município de Santa Maria. Então, como que nós vamos trabalhar para isso? Então, o plano municipal, na minha compreensão, ele tem que contemplar esta visão também do ciclo da origem e não apenas do final. Desculpe. Não, perfeito. Professora Marta, dentro dos slides que eu tinha, agradeço imensamente a intervenção, eu iria abordar a questão da lei no que se refere à logística reversa. E a senhora que nos acompanhou durante todo o período enquanto secretária do Meio Ambiente, testemunhou uma luta que nós travamos nesse sentido, de chamar a responsabilidade de grandes geradores. Talvez por isso que eu tenha ficado tão pouco tempo de secretaria, não fiquei mais de um ano e meio lá, por insistir nesta cobrança. Agora, nós temos que também desvendar alguns mistérios aqui. Há uma perseguição clara por parte do Estado em relação a determinadas pessoas. Muitas vezes, até parte ideológica, nós não temos uma administração democrática em algumas questões, não estou falando de Santa Maria, estou falando no sentido geral, eu estou falando aqui, eu falei de uma empresa que ela é licenciada, que todos os trabalhadores recebem, e a empresa assume encargos trabalhistas, previdenciários, tributários. Quantas empresas tem em Santa Maria que vivem, atuam ao arrepio da lei e oferecem um trabalho análogo à escravidão para aqueles que são subsidiando matéria-prima? Quantos são os empreendimentos de lavagem de automóvel, campo de futebol, com supressão vegetal, onde o Estado não vai e não atua? Então, nós estamos numa perspectiva de um ideal e de um real. O real é o que nós estamos conseguindo trabalhar. O ideal, sim, é cobrar de grandes geradores, shopping center, que possa dar uma destinação adequada aos resíduos, mas a realidade, ela cria um espaço, lamentavelmente, significativo de aproximação entre o ideal e o real. Mas eu destaco, as empresas que eu me reportei aqui são empresas que têm uma atenção muito grande aos trabalhadores e empregam muita gente. E eu vejo pessoas que não empregam ninguém, vivem ao arrepio da lei e, por ter algum amigo vinculado à estrutura política, não recebem a fiscalização, a autuação e a responsabilização pelas suas comercializações. Então, nós temos que ter uma sensibilidade. Quando eu me reportei aqui a um caos criado pela suspensão de um trabalho importante para o meio ambiente, eu me reportei não à necessária intervenção do poder público de garantir uma normalidade naquela situação e de fazer cumprir a lei. E quero que você faça para todos, inclusive aos amigos do rei. Mas eu me reportei ao lapso temporal que o Estado demora para dar uma solução. E nós não podemos esperar uma semana para uma solução de uma problemática ambiental. Aliás, dentro da sua fala ali, respondendo, o poder judiciário tem feito muito para a justiça ambiental. E eu recomendo aqui leituras dos precedentes do ministro Herman Benjamin, especialmente quando fala da mais-valia no dano ambiental, em dúvida para a natura. Nós temos vários precedentes, falar da função ecológica da propriedade, a questão da não prescrição do dano ambiental, mas ele leva em consideração o fator econômico. É interessante, cada voto dele é uma poesia. Mas, obrigado, mais pessoas participem. Lise, por favor. Agora. Eu não sou presidente da mesa, mas eu já estou quebrando os protocolos aqui. Eu já botei a propaganda aqui também. Bom dia a todos. Eu queria saber se tem como, Ivan, se tem como participar, por exemplo, partilha, dar um pouco de coleta para as associações que não podem se regularizar. Infelizmente, não. Porque o que acontece? Eu preciso comprovar que o destino que eu estou dando é ambientalmente licenciado. E era um problema que tinha no contrato anterior que também era apontado de tipo, como é que... Na verdade, a própria Asmar não era licenciada na época, então era um contrato que estava com... Então, não pode. Infelizmente, da coleta do município, não. E os catadores? Vocês vão fazer algum projeto para eles? Alguma coisa para eles? E isso daí eu respondo de novo. Eu posso estar falando pela prefeitura, mas não é a minha área. Eu sou responsável pela prestação do serviço público de coleta. Então, esse é um assunto... Vocês não têm nenhuma... Esse é, como eu disse, eu, na minha pasta, não tenho... Tudo eu, eu, eu. Não posso falar. É a responsabilidade do Estado. Tá, obrigada. Não, espera. Volta, volta. Hoje, à tarde, com o João Chaves, ele tira essas dúvidas contigo. Eu acho que o Doutor gostaria de falar também, por favor, giz a palavra, Doutor. Sim, mas aí você vai deixar tudo nas costas, vocês todos vão deixar tudo nas costas do secretário social. É que... Isso se chama competência. Eu não tenho... Sim, mas tem que ser um conjunto, tem que ser todo mundo para ajudar. Lise, infelizmente, a lei nem sempre é justa. E nós, muitas vezes, enquanto gestores públicos, obedecemos a lei sob pena de responsáveis no processo. Sim. E aí eu compreendo. Percebam, se nós seguíssemos a lei durante todo o período que funcionou a coleta seletiva e foi custeado pelo Estado esse serviço, não poderia nada ter existido, porque nós não tínhamos nenhuma cooperativa da associação licenciada. A lei também não é cumprida, porque tem certas coisas que nunca foram cumpridas na lei. Exato. Eu sei. Mas, assim, cabe a nós, o Estado Democrático de Direito, conforme o Canotilho, é mais que o Estado de Lei. É o Estado de Legitimidade das Leis. É o Estado de Princípios. E cabe a nós fundamentarmos, a partir de princípios constitucionais, a lei maior e a Constituição, uma carta aberta à interpretação, à busca da legitimidade das ações do Estado. E aí nós socorremos ao próprio Ministério Público de uma interpretação mais favorável, nesse sentido, àqueles que, de alguma forma, adequam uma decisão, obedecendo um princípio de justiça mais do que uma lei originária que, muitas vezes, obstaculiza a nossa atuação. Mas eu acho importante ouvir a plateia. E vou parar de falar aqui para democratizar o espaço da fala. Eu só queria... Antes, Renan, eu só queria resgatar uma fala da professora Marta Toqueto, que eu não sei se já está lá. Eu me lembro quando eu era criança e que meu pai ia ao supermercado comprar cerveja, ele recebia um desconto por levar as garrafas de vidro até o supermercado. Isso se perdeu no tempo. Exato, exato. Eu queria mostrar o que a vida é a relação ao que o fato para a verdade. Apenas para concestualizar e também justificar o porquê que a gente se sente mais à vontade em assumir esse compromisso, obviamente contando com a participação de todos, em relação ao desenvolvimento de um plano municipal, é porque na Câmara nós já estamos, obviamente, por meio de uma comissão gestora, estamos avançando na elaboração do plano de logística sustentável do Legislativo. Isso é dar o exemplo. Nós podemos também tão somente ficar aqui exigindo de outros órgãos, em especial do executivo, que é quem nós fiscalizamos, se nós não partirmos também do exemplo. Então, nós estamos com uma comissão gestora que está elaborando o plano de logística sustentável. Já temos, obviamente, algumas iniciativas que o Poder Legislativo em outras gestões tomou e nos dá condições hoje de avançar para a finalização desse plano. É exemplo de que todos os resíduos aqui possíveis de serem recicláveis já são destinados por meio desta parceria com a Asmar. Temos já a coleta aqui instituída e, dessa forma, a gente já consegue avançar para a fase, digamos assim, final deste plano de logística sustentável. Óbvio que a gente avança não tão somente com as questões que envolvem os resíduos, mas também as questões do fornecimento de energia, enfim, da reutilização da própria água, mas isso são questões que envolvem também uma mudança estrutural da Câmara de Vereadores da Casa, no sentido, mas que estarão, obviamente, previstas nesse plano. Então, só para contribuir, o porquê que nós nos sentimos mais à vontade a partir deste momento, porque também estamos fazendo, digamos assim, o dever de casa. Agradecer também a presença da Vereadora Marina, sua assessoria, que nos prestigia também nesse dia tão importante aqui, onde nós estamos com o evento, que é o seu segundo momento e, obviamente, já nos comprometendo aqui com ações futuras a partir do dia de hoje. Temos mais uma manifestação ali no microfone à parte. Bom dia. Meu nome é Renan, sou agrônomo, aposentado da Universidade Federal de Santa Maria. O Rudinei me conhece, é testemunha, faz 20 anos, nós trabalhamos em relação ao meio ambiente e recursos rígicos, trabalhava junto com o departamento do Rudinei. Bom, teria muita coisa para falar aqui, mas o tempo não permite. Tudo que foi dito aqui, eu acho que tem coisas para se discutir e operacionalizar, as coisas têm que acontecer. Nós temos, junto com a CRIR, desenvolvido uns projetos. Tudo que foi dito aqui está dentro do projeto. Já foi discutido com todos os prefeitos das quatro colônias. O Marcos tem discutido aqui com a Câmara de Vereadores, tem discutido com a Prefeitura, com o presidente da Câmara, o pessoal da Câmara de Vereadores. Precisamos implementar. Tem uma proposta, acho que é boa, construída, essas propostas não é minha, ela foi construída nesses 20 anos com todas as entidades ambientalistas que atuam na região, e pessoas, instituições. A ideia foi construída de forma conjunta, mas como a coisa não acontece, tem alguém que monta esse projeto, alguém que coordena, eu comecei a fazer desde 2000. Desde 2000. Nesse projeto, consta, algumas coisas foram faladas aqui, questão do óleo, a ideia é ter um processo ali que já pensamos, já discutimos, recolher de várias instâncias, pode ir para sabão, que eu, como dizia, ninguém faz, estou fazendo. Eu tenho que conversar com o promotor, inclusive a Cris, parece que já tem uma audiência pedida, promotor para discutir, tem que ver com a Câmara, tem que ver com a FEPAM, vigilância sanitária, como é que a gente legaliza esse processo, porque tem que estar dentro de um processo legal. O óleo também pode transformar em biodiesel. já tem parcerias que tem caminhão, podemos transformar em biodiesel, abastecer o caminhão, sem despesa. Tem instituições em Santa Maria que já fazem, tem equipamentos, como é que nós vamos legalizar isso, então, precisamos do apoio. A questão que não foi falado aqui, questão de orgânicos. Já estive olhando a universidade, outros pontos, fazer compostagem, miocário, a universidade tem a tecnologia, conheço, sei fazer, a gente está pensando como recolher das casas, podemos discutir depois mais em particular, não é, município. A questão dessa definição de muitas coisas dentro do município passa pelo plano ambiental municipal, eu acho que nunca foi refeito, eu me lembro lá em 2000 foi discutido isso, já era inviável, a própria prefeitura disse que era inviável cumprir, lá em 2000 nunca foi o que aconteceu. As conferências municipais podem dar as diretrizes de tudo isso, só que não tem uma sistemática de relatórios que aconteceu, falei com o Débora, tem que ter relatório e começar a discutir a partir do que foi proposto, o que foi feito, o que não foi, por quê? Isso não temos. Cada ano que acontece parece que é uma coisa nova, pessoas novas, começa tudo de novo, parece que 20 anos, 30 anos de conversa não existiu. só para encerrar, tem muita coisa para conversar, depois podemos, individualmente, podemos participar dessa discussão. A questão do plano ambiental, já conversei com o DERCO, nós temos hoje a Lei 10.350, Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que disciplina todo o uso dos recursos hídricos. Dentro disso está a qualidade da água, dentro disso estão os resíduos sólidos, dentro disso tem vários instrumentos discutidos, tem os planos de bacia que definem como regular isso, aí eu pergunto cadê o comitê da região, o comitê Vaca Caí, que discute isso, está discutindo com o Estado o plano de bacia, e cadê o comitê Ibiqui, onde nosso município está dentro. Quando nós formos montar o plano municipal, temos que considerar a bacia hidrográfica, nosso município é dividido em duas bacias, Vaca Caí e Ibiqui. Temos discutido na nossa barragem lá em cima que abastece aquela transposição de bacia, aquela água não é nossa, a primeira água é pública, a segunda gestão do comitê Ibiqui, é transposição de bacia, está no outro município. Tem uma série de coisas a ser discutidas. Bom, encerrando, eu pediria assim apoio a todos os senhores aos projetos que nós temos via CRI, questão aí do bem, as meninas aqui, já saíram, a gente tem discutido, de forma que a gente consiga sentar e não discutir conceitualmente, porque conceito a gente faz 20 anos que eu ouço, 20 anos que tem que fazer e que não tem, sentar e fazer as coisas acontecerem. Em relação ao Waller, por exemplo, dentro da universidade, eu conversei ontem com o chefe de gabinete lá e já me orientou com quem tem que conversar. Já tem uma proposta para recolher dentro da instituição, fácil, fácil. Já tem o nome das pessoas, o dinheiro, de repente, pode me ajudar. É viabilizar, tirar essas coisas. Eu fui da Comissão Ambiental da Universidade há anos lá e do CCR também. As coisas não funcionam, você define as coisas, mas o pessoal que faz a operação lá na limpeza não separa, não faz, até separa nos departamentos, separavam. Eu assisti várias vezes o pessoal da limpeza juntando, misturando tudo do saco, jogando no container junto lá embaixo. Então, dentro de casa, a gente não consegue resolver o problema. Vamos discutir. Proposta nós temos. Tem um projeto pronto, já apresentado a várias próximas prefeitas, podemos conversar. Obrigado. Obrigado, Renan. Ainda temos um tempo regulamentar, gostaria de deixar a palavra à disposição, por favor. Bom dia. Meu nome é Omero Tunis Bolsinha, queria cumprimentar a organização, professora Jadete. A mesa, também excelente, as apresentações. Gostei muito da apresentação do Alexandre, na questão de números. em 2018, quando houve a finalização do contrato, a gente reuniu as associações e chegou ao mesmo número por dia de 50 quilos. Vocês chegaram a 51 nesse estudo. 50 quilos vezes mil catadores é 50 mil quilos, 50 toneladas. Uma estrutura de mil trabalhadores que trabalham com 50 toneladas por dia é uma estrutura respeitável, já que o contrato da prefeitura com as três empresas é 220 toneladas. 220 toneladas mais 50 dá 270 toneladas por dia, o que está abaixo até, porque, na verdade, se Santa Maria tem 300 mil habitantes e cada habitante no Brasil produz um quilo, a produção de Santa Maria é 300 toneladas. Então, nós estamos falando de um exército de trabalhadores numa situação muito indigna. Inclusive, eu queria pedir, depois a técnica para colocar, eu pedi uma imagem para colocar ali. A questão do vidro, Alexandre, eu procurei aqui rapidamente a composição gravimétrica, 3% é vidro no Brasil, 3% vezes as 220 toneladas, vezes 270 reais por tonelada, é 650 mil reais por mês, por ano, que a prefeitura gasta enterrando vidro, com 650 mil reais economizando, muita coisa pode acontecer. Essa imagem que eu pedi para colocar é uma imagem do artista plástico Bansky, que ele trabalha muito com outras imagens, então ele compara uma imagem do trabalho escravo no tempo lá nos Estados Unidos, o pessoal que catava, provavelmente catadores de algodão, e ele faz então uma imagem urbana de hoje com os mesmos trabalhadores escravos catando material reciclável. Então, acho muito importante essa comparação, que muita coisa não aconteceu. Então, é muito importante que exista por parte do poder público uma política pública de apoio aos catadores. Não adianta simplesmente uma política assistencial, é necessário uma política econômica com organização desse catador, com apoio para essa organização. Já foi feita a pergunta aqui para o Ivan, hoje à tarde vai estar aqui o João Chaves, convidamos todos a virem participar. Então, a primeira coisa é isso, é ver a dimensão econômica quantitativa do trabalho dos catadores. Segunda coisa é a questão do resíduo orgânico. O resíduo orgânico representa 50% do material que vai para o aterro. Esse resíduo orgânico é ele, o principal responsável pela indignidade do trabalho do catador, porque é ele que está sujando o material. Então, se a gente conseguir uma política pública que envolva a agricultura urbana com o recolhimento do resíduo orgânico para a compostagem, para produzir adubo, a gente vai estar, inclusive, produzindo alimentos e mais 50% da economia para o município. Para finalizar, eu queria falar um negócio que o Deco falou sobre a importância dos conselhos. Olha só, existe na política de saúde o Conselho Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Na questão do saneamento básico, é a mesma coisa. Existe um Fundo de Saneamento Básico, é o Fundo para Saneamento, além do Fundo do Meio Ambiente. Existe um Plano Municipal de Saneamento Básico, existe uma Secretaria da Infraestrutura, mas não tem o Conselho Municipal de Saneamento Básico, está faltando controle social de toda essa estrutura. Então, isso é muito importante. Todas as decisões que o Conselho Gestor do Fundo para Saneamento tomou até hoje, podem estar sendo, inclusive, anuladas por falta de um membro. O Conselho Municipal de Saneamento Básico nunca foi convocado, mesmo existindo na lei e mesmo sendo usado anteriormente para que fosse assinado o contrato da Corsã. Então, é muito importante o controle social. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que falamos que estamos parados, patinando na questão da social e ambiental, mas, do ponto de vista econômico, está muito bom, porque até o ano retrasado era 22, 23 milhões de reais o contrato da Prefeitura, pulou para 30 milhões de reais o contrato com as três empresas. Hoje, o Brasil é o principal reciclador de alumínio, o alumínio que vai lá para as garrafas da Ambev, que tem um bilionário, sendo que quem cata garrafa metal para esse bilionário são os catadores. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão social, ambiental, mas também econômica, porque é isso que vai justificar os investimentos do poder público. Obrigado. Obrigado. A palavra ainda está à disposição a quem gostar de fazer a manifestação. Eu gostaria de pedir às pessoas que nos escutam aqui pela TV Câmara, e vocês não têm noção da potência que é a TV Câmara e aonde ela alcança. Quando vocês virem um catador trabalhando na rua, respeitem o catador e, se possível, façam uma doação a ele. Pode ser uma moedinha de um real, dois reais, prestigiem quem está trabalhando. Sabem quantas latinhas são necessárias para ele conseguir dois reais? Sessenta latinhas. A cada sessenta latinhas, ele ganha dois reais. Então, calculem quantas latinhas ele tem que conseguir para chegar a vinte reais, a duzentos reais. Não é um trabalho fácil. Vamos respeitar mais este profissional. Eu quero destacar aqui, mais uma vez, pessoas que sempre deram atenção aos profissionais. A professora Marta está aqui, a dona Terezinha Domingues está aqui também, a Lizy. A professora? Também. Mas, assim, nós estamos sensíveis a essas causas. E, quando a gente fala em grandes geradores, a gente compra uma briga gigantesca. O professor Ludi vai querer me matar aqui. Mas incluem-se as universidades, incluem-se os hospitais, os quartéis. Nós estamos falando de uma variedade de grandes geradores de resíduos. E a lei tem que existir para todos. E, quando a gente ergue uma bandeira nesse sentido, Marta, a gente sofre uma perseguição, uma discriminação e uma exclusão muito grande. Quem trabalha em prol do meio ambiente sabe como é difícil tu desnudar certas verdades. Finalizo com essa dequeiroz. Por trás do manto diáfro da fantasia, a nudez crua da realidade, da verdade. Muito obrigado a todos aí. Obrigado. Sim. Bom, gostaria de fazer um chamamento à professora, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa mesa maravilhosa. E, acompanhando tudo e a complexidade de todo o sistema, acho que a professora Marta Toqueto trouxe a ideia da circularidade, de onde a origem de todo esse material, que a gente está discutindo como que ele é separado, encaminhado e reciclado, enfim, todo esse contexto. Uma coisa que nos chama bastante atenção, a gente tem discutido no movimento e a gente quer, e o desafio é realmente nós trabalharmos juntos nessa integração de esforços e aproveitar o que já existe, os estudos, os projetos que já existem e fazer uma integração, uma soma de esforços. E o que chama a atenção é a coisa da informação. Acho que, muitas vezes, esses embates de interesse é mais por desinformação, por falta de conhecimento mesmo. Então, temos nós que investir maciçamente ou massivamente em informação e educação. Uma das coisas, por exemplo, que a gente foca neste contrato da Prefeitura com a Asmar, o quanto essa parte de capacitação, ela tem uma visão a longo prazo, de permanência. Não é só para começar o trabalho, se capacitam pessoas e depois as coisas deixam... Parece que isso seria permanente. Na verdade, tem que haver uma alimentação permanente desse tipo de trabalho. Então, era só mais chamar a atenção disso. Nosso fórum continua de tarde. Queria agradecer muito aos que vieram nos prestigiar e colaborar. Sem esse conjunto, a gente não vai para frente. Os nossos passos, o nosso caminhar, fazer o caminho é dar passos à frente e esses passos precisam desse conjunto que a gente começa a enxergar melhor. Eu tenho aprendido muitíssimo e, por isso, eu sou testemunha da coisa da ignorância, do quanto nós somos inativos, mas por desconhecer essa coisa da separação do lixo, essa compreensão que esse lixo que a gente produz, ele pode ser reduzido à medida que a gente tem esse senso crítico de como é que ele chegou até nós e por que agora nós temos que descartar e como nós fizemos isso. Então, era só isso que eu queria chamar a atenção, parabenizando mais uma vez e convidando-os todos para o detalhe de continuar. Obrigada. Obrigado, senhora. Vamos, então, encaminhando para o encerramento da manhã. Agradecer ao Movimento Tratado Cidadão pelo convite que nos foi feito para a frente da mesa estar coordenando a manhã de hoje. Em nome da universidade, muito obrigado, professora, que representa aqui o nosso Movimento Tratado Cidadão. Coordenamos, então, hoje a mesa Gestão de Resíduos Sólidos em Santa Maria, o que os catadores fazem e como eles podem fazer melhor. Agradecer a cada um dos componentes da mesa, ao Ivan Nazarov, que representa o Poder Executivo, perdão, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ao Alexandre Marim, representando o Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário, ao professor Lucas Ávila, representando a Incubadora Social da Universidade Federal de Santa Maria, ao Givago Ribeiro, nosso presidente da Câmara de Vereadores, representando o Poder Legislativo, e ao André Domingos, representando o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com o DEMA. Gostaria de enfatizar que o evento não termina. À tarde, então, teremos a mesa 2, com a roda de conversa, com a participação dos atores, talvez os principais, atores envolvidos com as coletas e os encaminhamentos de resíduos sólidos. Nossa, muito obrigado a todos pela presença, e nos reencontramos às 14 horas. Aplausos